Coisas sagradas permanecem, nem o Dêmo as pode abalar. Espírito é o que enfim resulta, de corpo, alma, feitos, cantar. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack. Ai, chegou que chegou, hein? Oi pessoal, vocês adoram Almeida, chegou pesado. Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai celebrar a obra dela que nos deixou, mas deixou também um legado enorme para a música brasileira, queridíssima Gal Costa. Se você está precisando de um bom motivo para ir ao Balaclava Fest, o headliner dessa edição, eu acho que é mais do que o suficiente, certo? Exato, minha amiga Isadora. Nós estamos falando do Fleet Folkses, grupo de Seattle, que veio ao Brasil pela primeira vez. E eu quero saber de vocês, meus amigos do podcast, qual o disco favorito da banda, dessa banda incrível, que eu sei que todo mundo gosta aqui. Eu vou começar aqui, porque o alto intitulado de 2008, assim, é um trabalho sensacional. O disco de estreia da banda, para mim, é ouro. Ele é praticamente uma coletânea de clássicos ali. É o típico disco que, quando eu ouvi a primeira vez, bateu de cara. E a gente, minha amiga Isadora, já gravou um programa especial sobre ele, né? Sim, sim, meu amigo. Maravilhoso. Mas ó, vamos lá. Se eu fosse escolher um, eu acho que eu ficaria com o Crack Up, de 2017. Que eu demorei, né? Eu demorei pra gostar dele. Eu contei aqui já pra vocês. Mas quando bateu, eu não parei mais de escutar. E tá ali nele algumas das minhas músicas favoritas da banda, como On The Other Ocean, January June. E If You Need To, Keep Time On Me. If You Need Me, Keep Time On Me. E tem até um cover da Fire Webster, que ela lançou recentemente. Dessa música que eu acho muito lindinho. Ai, é lindinho mesmo. Enfim, eu vou recomendar o trabalho mais recente deles, que é o Shore. Que eu acho que foi um desses trabalhos que me acolheu durante esse tempo de pandemia. E o mais legal é que esse trabalho tem… Eu sou uma mulher que se acolhe, né? Esse é um trabalho que tem uma participação de muita gente incrível do mundo da música, incluindo aí o cantor e compositor paulistano Tim Bernardes na música Going To The Sun Broad. E aí, a gente fica naquela expectativa. Será que vai rolar aquele feat ao vivo no show do Balaclava? Queremos, hein? Bom, já eu que adoro um jazz. Acho que eu vou ficar com o Helplessness Blues, de 2011. Que é um trabalho que eu, assim, amo demais. Foi o primeiro disco que eu ouvi de cabo a rabo. E, assim, bom pra caramba. Esse disco tem Montezuma, tem Grow Ocean. Assim, são músicas que são lindíssimas. E é impossível ouvir e não gostar. E olha só, uma das principais marcas das canções do Fleet Folks é justamente essa relação com o meio ambiente. A gente até comentou, né, Isadora? O quanto eles referenciam a natureza nos trabalhos. E essa interferência dessas paisagens naturais e da forma como os próprios personagens das músicas do Robin Packnall meio que se relacionam com esse ambiente. Afinal, sem um ambiente sustentável, vivo e verde, muitas das canções do Fleet Fox simplesmente, gente, não existiriam. Então, a natureza ali, ó, é parte substancial dessa obra. E por isso, gente, essa questão da sustentabilidade, ela é tão importante. E a Heineken, grande patrocinadora do Balaclava Fest 2022, investe em iniciativas por um mundo mais verde. E conta, meus amigos, com metas e prazos estipulados pra que essas ações sejam postas em práticas e concretizadas até o ano de 2030. Então, tá logo ali, não é papinho. Tem ali uma estrutura, tem um planejamento botado em prática. E se você quer saber mais sobre todas essas iniciativas, gente, que incluem desde embalagens de vidros circulares e pontos de venda usando energia renovável em diferentes cidades brasileiras, acesse heinekenenergiaverde.com.br Todas essas metas estão lá, ó, organizadinhas pra vocês. Heineken no Balaclava Fest, beba com moderação, se beber, não dirija. Certinho, meus amigos? Certo. Certíssimo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo. E você também pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de R$5,00 você tem acesso a conteúdos com bastante antecedência. Você pode ainda assistir as gravações aqui com a gente e conferir todas as fofocas que a gente solta antes de começar a gravar. E hoje a gente tá aqui com sala cheia, né, Kleber? É isso mesmo. Hoje aqui, ó, Gustavo Reis Louro, o Jefferson Kozenieski, o Emerson, o Matheus Ernest, o Gabriel Benevides, a Tuani Malma, nossa parceiraça de festival aí, e a Tiziane. Além disso, você também pode avaliar a gente na sua plataforma de streaming que você tá ouvindo. Dá aquelas cinco estrelinhas. Se tiver espaço pra comentar, deixa seu comentário. Se ele for negativo, a gente vai dar um jeito de apagar e te denunciar. Então, cuidado. E é isso. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Bora. Você precisa saber da piscina Desde pequena ela é assim, uma gracinha. E desde pequena teve um sonho, ser artista, ser cantora. Quando era ainda uma mocinha lá em Salvador, criou coragem um dia e cantou pra João Gilberto ouvir. O João ficou louco e saiu dizendo pra todo mundo que aquela moça era a maior cantora do Brasil. Queria até levar a menina pra cantar em Nova York. Mas ela não aceitou. Preferiu ir devagar. Conquistar primeiro o Rio, São Paulo, o Brasil. E conquistou mesmo. E com tudo isso, ela continua sendo uma gracinha. Como aquela menininha baiana. A menina que foi batizada como Maria da Graça, a gente chama de gracinha, e o Brasil inteiro conhece como Gal Costa. E hoje, 20 anos depois, a gente reconhece que João Gilberto tinha toda razão. Maria da Graça Costa Pena Burgos, mais conhecida no meio artístico como Gal Costa. Ela nasceu no dia 26 de setembro de 1945, em Salvador, na Bahia. Dado importante, ela era virginiana, então pra quem é dos signos, dá pra ter uma boa noção de como ela gerenciava a própria carreira de um jeito muito meticuloso. E antes mesmo de nascer, a Maria Costa Pena, que é a mãe dela, passava horas durante a gravidez imersa na audição de discos, principalmente voltados à música clássica, e uma tentativa de imprimir uma identidade musical na própria filha. Não sei se cientificamente isso funciona, mas ao que tudo indica, deu muito certo, porque ela realmente se apaixonou por música. O pai sempre foi ausente, veio a falecer quando ela tinha 14 anos, só que isso nunca fez muita falta pra ela, porque a mãe sempre foi a grande apoiadora de Gal Costa. Ela viveu até 1993, sempre esteve muito próxima da filha. Ainda na adolescência, ela cantou, tocou violão em festas escolares e trabalhou em uma loja de discos, até que em 1958, a vida da Gal Costa foi completamente transformada quando ela ouviu no rádio Chega de Saudade de João Gilberto, e despertou uma vontade imensa de Gal Costa em se dedicar à carreira como cantora. Durante esse programa, a gente vai ter diferentes participações especiais que vão falar um pouco sobre a importância da Gal, e eu acho que, para começar, é interessante a gente delinear essa relação dela com o João Gilberto. E, para isso, eu convidei o jornalista Mauro Ferreira, do G1, que vai falar um pouco para a gente. A devoção da Gal Costa ao João Gilberto atravessa toda a carreira dela e é determinante, inclusive, para a trajetória da Gal como cantora. Isso ficou muito evidente, essa admiração, essa devoção, nos primeiros anos, de 64 a 67. No primeiro single dela, de 65, em 1967, no álbum Domingo, dividido com Caetano Veloso, ali ela gracinha, aquela cantora que admirava João Gilberto, que considerava João maior, e ao mesmo tempo que João também já considerava a maior. Só que Gal extrapolou essa devoção. Ela, a partir de 68, virou também uma outra cantora de voz mais explosiva, mas, ao mesmo tempo, sem nunca ter esquecido o João. Nunca perdeu o João do horizonte. O álbum Cantar, de 64, é uma volta, de uma certa forma, a essa devoção, depois de álbuns mais explosivos, como o Índia e o Legal, de 70. E se você pegar, em 2006, a gravação de I Fall In Love Too Easily, um instante jazzisco que ela gravou em 2006, ao vivo, no álbum Live at Blue Note, é um clima bossanovista. Claro, a Gal não imitava João Gilberto, mas ela era devota naquela estética cool da bossa nova também, embora ela não tenha se deixado restringir a isso, ainda bem, porque é uma cantora plural, em todos os sentidos. Mas o João Gilberto realmente é o primeiro norte. Eu diria o norte que ficou, embora ela tenha ido para todas as estações, todas as formas de canto, por causa da diversidade que pauta a discografia dela. Mas João está sempre ali, mesmo quando parecia que não estava, João Gilberto estava dentro da alma da Gal Costa. Eu acho interessante falar que o João Gilberto se encantou muito pela voz dela, e é curioso que a Gal começou a cantar com a ajuda de uma panela. Essa história é muito curiosa, que ela colocava uma dessas panelas grandes que a mãe dela usava para fazer feijoada na cabeça, tipo dentro de casa, e ela ficava brincando com a voz dela ali naquele espaço que tinha essa acústica única de uma panela. E foi a partir disso que ela começou a testar timbres, a entender o que era a voz dela. Eu acho que isso colabora um pouco para ela ser a cantora que é, porque ela nunca teve uma formação formal. Sim. E já nessa época, ela era muito amiga das irmãs Sandri Dedé Gadelha, futuras esposas dos compositores Gilberto Gil e Caetano Veloso, respectivamente. E foi a Dedé quem, em 1963, apresentou Gal a Caetano Veloso, tendo início assim em uma das grandes amizades da música brasileira e o princípio de uma obra essencialmente prolífica. Caetano é responsável por algumas das principais composições que a Gal acabou regravando, inclusive o Recanto, que é o álbum que Isadora e eu somos apaixonados, e o Renan também, é o trabalho que ele fez inteiramente dedicado para ela. E aí, em 1964, ela se apresenta ao lado do Caetano Veloso, do Gilberto Gil e do Tom Zé, e da Maria Bethânia, no espetáculo Nós, por exemplo, que era um show de inauguração do Teatro Vila Velha em Salvador. E ela é convidada pela Bethânia para participar da faixa Sol Negro. Então, vale lembrar que nessa época, sem acesso a gravadoras, o teatro era o ponto de partida para muitos desses artistas, né? Antes mesmo de chegarem às rádios, né? Eu acho engraçado como desde sempre existiu essa amizade entre os quatro, os cinco, na verdade. Mas... E é muito bonito, assim, porque continua o resto da vida, assim, né? Tipo... Uma coisa que até alguém comentou no Twitter essa semana, e eu nunca tinha me dado conta, mas é como se fossem os Beatles, né? A gente perdeu um dos nossos Beatles ali, um dos quatro Beatles. Sim! Acabou partindo, né? Muito curioso. E eu acho que o mais doloroso disso é porque a Gal e a Bethânia são mais novas que eles, né? Que os meninos. E aí, eu acho que deu essa sensação de que a gente não tava... A gente não cogitava essa possibilidade dela ser a primeira a morrer, sabe? Então, eu acho que isso deixou todo mundo, assim, meio atordoado. Tanto que quando a notícia chegou, eu vi pela Folha, né? E eu falei, não, gente, eles erraram. Erraram que nem no dia do Erasmo Carlos. Nada a ver, já já alguém corrige. E eu fiquei assim, ainda tentando acreditar que era mentira, sabe? Foi muito repentino, né? Nossa, eu fiquei muito em choque. O Nick mandou no nosso grupo, né? Eu tava trabalhando, ele fazendo um monte de coisa, deu. Nossa! Eu perdi o apetite. Eu tava fazendo almoço e... Foi muito chocante, assim, do nada, né? Foi mesmo, assim. Ah, é, e é tipo assim... Era pra ela estar no festival tocando e a gente tava esperando que ano que vem ela ia tocar na Primavera. Sabe, assim, foi meio que isso, assim. Eu tava esperando pra ver esse show. Foi pesado. E aí, em 1965, esse grupo viaja pra São Paulo e se apresenta com os espetáculos Arena Canta Bahia e Em Tempo de Guerra, ambos dirigidos pelo Augusto Boal. No mesmo ano, ainda com o nome de Maria da Graça, ela grava um compacto com duas faixas. Eu vim da Bahia e, sim, foi você. E, início de carreira, a Gal mostra que sua voz se acomoda em diversos gêneros musicais. O primeiro disco oficial dela é o álbum Domingo, de 1967, que é uma parceria com o Caetano Veloso. E ela se revela, de fato, uma discípula fiel do João Gilberto. O canto dela ainda muito contido, muito explorando as coisas, meio que tentando se entender artisticamente, mas já tem algumas preciosidades nesse período, como a própria Coração Vagabundo, que até hoje segue como uma das grandes composições interpretadas por ela. Esse início deles no Sudeste tem muito a ver com a questão de que a Maria Bethânia veio um pouco antes, né? Por causa do espetáculo em que ela substituía a Nara Leão. E os outros começaram a vir um pouco depois. Então, quando eles chegam, a Bethânia já está mais estabelecida. Ela já lançou discos, todas essas coisas. Mesmo ela sendo super nova. E aí... Maria Bethânia, que nessa época, era um cover de Ariana Grande, né? A Gal e o Caetano, nessa época, eles ainda estavam meio tateando o que eles iam fazer. Tanto que a gravadora decidiu que eles iriam fazer esse disco conjunto, né? Como forma de lançar o nome deles. Mas é depois que as coisas vão... Eles vão se entender melhor. E era bastante característico, nessa época, você ter essas duplas de um homem e uma mulher ali. Então, tem vários fenômenos da MPB que são muito similares a isso. Muito no resquício ali também da Jovem Guarda. Ela tinha bastante coisa nesse sentido. Então, foi meio que natural essa parceria entre os dois. Ainda em 1968, ela participa do Tropicália, o Panizete Circenses, que é o lançamento ali da Tropicália, do movimento tropicalista. E ela canta as músicas Mamãe Coragem, Parque Industrial, Enquanto o Seu Lobo Não Vem. E o primeiro grande sucesso da carreira dela, que se tornou um clássico até hoje, Baby, que eu acho que talvez seja a música que os gringos mais lembram do trabalho da Gal Costa. Ela é uma música que continua ressoando ainda lá fora. E em novembro desse mesmo ano, ela participa do Festival da Record, defendendo a Canção Divino Maravilhoso, de autoria do Caetano Veloso e Gilberto Gil. Mas ela não avança muito, ela para ali mesmo, né? Eu acho curioso que Baby é uma faixa que já tinha sido gravada nesse ano pela Maria Bethânia. Mas ela ganha, tipo, ela vira uma música muito forte na forma que a Gal canta. E a Gal ia fazer isso de novo em vários momentos da carreira que a gente vai falar aqui. Que ela pegava canções que às vezes outros artistas gravavam no mesmo ano. E ela fazia, assim, versões muito definitivas, assim. Isso é muito interessante. Ela roubava pra ela, né? Tipo, a música. Eu achei muito legal. Eu acho que o Felipe Maia… Eu não lembro como ele usou… Ele escreveu, né? Sobre a Gal, acho que pro Guardian. E aí ele falou que… Eu achei muito legal. Eu não sei se foi exatamente assim, mas é a ideia de que a Gal, ela compunha com a performance. Tipo, o que ela deixava dela era a performance dela, assim. Tipo, e é realmente… Daí eu fiquei pensando, caramba, é isso mesmo. Porque se você ouve versões de artistas, quando é a Gal cantando, parece realmente outra música. Uma pessoa que eu acho que faz muito isso, assim, que eu falei uma vez, eu sou o Mal Rosa, assim, que ele meio que rouba pra ele. E a Gal, eu acho que ela é a maior em fazer isso, assim. Ela torna realmente a música… Pra mim, ela e Cassia Hélio andam juntas nesse sentido de apropriar de uma música que… Sim, sim, sim. Era completamente diferente na voz do autor original. E elas falam, agora essa música vai ser minha, sabe? Acho incrível. Sim. E aí, em 1969, tem de fato início a carreira dela como cantora em carreira solo. Tanto que ela lança não um, mas dois discos no intervalo de poucos meses. O primeiro, Gal Costa, e o segundo, Gal, que pra mim são trabalhos fantásticos, são verdadeiros marcos do movimento tropicalista e tem ali algumas das melhores composições que ela já cantou, já gravou. E aí, eu acho que ela chega com tudo, mostrando a voz, mostrando a versatilidade, porque é um disco que vai do rock psicodélico pro samba, com uma pegada de música pop. O Gal mesmo, um disco mega psicodélico. Eu acho que a capa do Gal Costa é uma das coisas mais icônicas que a gente tem na discografia brasileira com aquelas plumas assim, e ela olhando pro horizonte. Cabelinho enrolado ali, ainda mais curto. Cara, reouvindo assim, depois do dia da morte dela, eu falei, caralho, isso era muito bom, e isso era o primeiro disco dela, sabe? O Gal Costa, o primeiro, né? Ele era pra ter saído em 68, porque ela já tinha se apresentado no festival da música popular brasileira da Record, que é aquele icônico, que ela entra cheio de espelhos e tudo mais. Só que 68 é um ano… 68, 69 são anos muito estranhos e conturbados. E aí, no final daquele ano, a gravadora decide adiar o lançamento pro outro ano, né? Mesmo o disco já estando pronto, porque eles ficaram meio que com medo daquela situação que tava se desenhando no Brasil. E isso desencadearia em 69 no AI-5, né? E o disco foi um sucesso muito grande quando ele sai. Ele vende cerca de 100 mil cópias, e era, tipo assim, uma cantora estreante, né? Era um negócio muito gigantesco, assim. Vamos lá, gente. Pra fechar a década de 60, cada um escolhe o seu disco favorito. Eu fico com o Gal Costa… Ah, isso aí não dá. Isa, você vai ter que se organizar no programa de hoje, sem enrolação. Não dá, isso é horrível. Vamos lá. Cada um escolhe o seu disco favorito aí. Eu fico com o Gal Costa, de 1969 mesmo, o álbum de estreia. Eu acho que até hoje ele é um disco que continua muito, muito bom, muito poderoso e que mostra toda a potência dessa mulher que ia ser ainda mais inventiva na década seguinte. Eu vou escolher o Gal, o Gal, que a gente chama de o disco psicodélico, né? Que é aquele que ela tava inspirada pela Janis Joplin. E porque esse é o que tem Meu Nome é Gal, tem cinema ou tudo, tem cultura e civilização. É tudo. Eu acho um álbum muito interessante. E uma coisa que as pessoas, às vezes elas não lembram, é que Meu Nome é Gal foi escrita pelo Roberto e pelo Erasmo pra ela, assim. Tudo. Porque era nessa fase uma parceria muito importante do pessoal da Tropicália com o pessoal da Jovem Guarda. Ai, tem Jardes, Macalé… É uma loucura muito louca. A Tuareg é uma das maiores músicas que tem. Enfim. Dito isso, eu vou ter que ficar também com o Gal, né? Ela olhando ali pro ladinho, porque… O Gal Costa. Não dá, cara. O Gal Costa, é… Eu acho muito icônico esse álbum. Ele continua perfeito. Ele começa com não identificado e eu já fico, tipo, assim… Ai, tudo. É uma das melhores aberturas de disco de todos os tempos. É, de todos os tempos. Tem um barulhão. Tipo, ai, não dá. Eu amo que no… Lost in Paradise também… No Bacurau, eles abrem o filme com essa música também, com uma cena do Planeta Terra, daí vai focando no Brasil. Cara, eu acho incrível, incrível. Não, esse álbum, tipo assim… E daí, também, né, se você pensa… É muito isso, assim… Excelente versão. Que a gente acabou de falar, né? Que é, tipo, Erasmo e Roberto, mas daí quando você ouve ela cantando, você fala, não, peraí, isso aqui é outra música, cara. Isso aqui é outra música. Eu acho perfeito esse álbum. De verdade, acho um dos melhores álbuns da música brasileira, assim. Bom, eu não sou um profundo conhecedor de Gal, então acho que eu não ouvi tantas das coisas que estão aqui. Mas um disco que me pegou muito quando eu ouvi foi a estreia dela, que na verdade é junto com o Caetano Veloso, né, que é o Gal e Caetano, que eu acho um disco muito bonito, assim. Tem Corção Vagabundo, que é maravilhoso. Tem Domingo. Enfim, é… Eu acho que é bem o começo dela, assim, né, tipo, a Helena realmente tá aprendendo a usar toda a potência da voz dela e ela vai testar isso infinitamente mais ao longo ali do final dos anos 60, dos 70 também, mas eu gosto dessa coisa mais singela, assim, dessa coisa… Até duplinha de… Sim, sim. De música, sabe? Dessa coisa bem jovem guarda ainda, assim. Acho bonito. E eu acho muito bonito, porque é muito definitivo ela realmente começar com o álbum com o Caetano, né? Que é o cara que realmente, tipo… Que amizade. E que escreveu, tipo, assim… Cara, se não fosse o Caetano mesmo, o que seria a Gal? É um negócio muito louco, né? Tipo… Eu acho que ela seria tão talentosa, porque ela é… Sim, sim. Mas as letras, assim… Eu acho que seria muito diferente. Definitivas, assim… É muito diferente. Isso que é louco pensar, assim. E eles começarem juntos é muito icônico. Acho muito incrível. É que eu acho que isso é um movimento. Todo mundo ali era junto, sabe? Tipo, apesar de cada um ter sua carreira própria… Sim, sim. Todo mundo andava ali no mesmo bando. Então, acho que é isso, assim. Um ajudando o outro e tal. Então, faz sentido esse disquinho com os dois, assim. Acho bem legal. Com a ditadura militar em um de seus períodos mais terríveis, com torturas, perseguições de opositores sendo exilados, Gal torna-se representante do tropicalismo no Brasil. Lembrando que Caetano e Gil já estavam em Londres, fora daqui, junto com outros artistas também. Em 1970, ela viaja pra Londres pra visitar esses dois amigos dela. Volta pro Brasil e lança legal com capa assinada pelo Elliot Sica e músicas compostas pelo Caetano Veloso. A própria London London, ela regrava nesse disco também. E aí vem o ponto de partida pra que talvez seja a fase mais rica da carreira da Gal, né, Renan? Essa fase, ela tá muito solitária no Brasil, assim. Ela se sente meio perdida nessa relação de que os dois estão fora. E mesmo quando eles voltam, ainda fica essa sensação estranha, assim. E eu acho que tudo isso vai se intensificar a partir do lançamento do Fatal, Gal a Todo Vapor, em 1971. Que eu acho que é quando encapsula, assim, todo esse momento que ela tava vivendo, né? Esse disco é extremamente importante porque ele vai trazer… Ele vai apresentar o Luiz Melodia, né? Ele é o primeiro disco que tem uma composição do Luiz Melodia. E ele é um show dirigido pelo Alice Salomão, que era um artista, um poeta, um compositor… Outro grande amigo dela também, né? Sim, é uma pessoa que vai marcar a carreira dela. Aqui a gente vai… Vocês vão ver durante o programa que a gente vai citar diferentes pessoas que marcaram a carreira da Gal em parcerias com ela, né? O Alice Salomão é o diretor de Fatal. E é dele, digamos assim, uma grande parte dessas ideias que constroem o trabalho. Que era um show apresentado na Zona Sul Carioca. A ideia que as pessoas faziam, elas saíam da praia, iam pro show e ficavam ali vivenciando esse momento de desbunde. Porque é nessa mesma fase que a gente fala das dunas da Gal, né? Que é o… Na época, na virada pros anos 70, eles começaram a fazer uma obra na praia do Rio de Janeiro. E aí criou-se umas dunas de areia por causa do pier que eles tinham colocado. Então os artistas ficavam atrás, embaixo dessas dunas. A duna ficava alta pra quem passava da rua. Então quem passava da rua não via as pessoas ali. Mas eles estavam atrás dessas dunas, usando droga, conversando. Vivendo esse momento que era um pouco esquisito, né? E eu acho que o Fatal é meio que o resumão, assim, desse momento muito específico. E ele se transformou num disco duplo ao vivo, que é muito poderoso. E eu gravei um clássicos VFSM junto com a Suscena pra gente discutir mais sobre esse trabalho. Perfeito. E aí logo em sequência, em 1973, destacando essa revolta política, vem o álbum Índia, que talvez seja um dos mais bonitos da carreira dela também. Outro espetáculo de obra. A capa, ela foi altamente polêmica, porque na frente a gente tem essa foto do biquíni dela. E na contracapa ela aparece com os seios nus. A censura, obviamente, entrou em ação. E aí a gravadora, numa tentativa de não perder todos aqueles discos que já estavam prensados, começa a vender esses discos embalados em saco preto, assim. Então, no fim das contas, ajudou a popularizar ainda mais esse trabalho, que tem também algumas das melhores composições. Eu acho que a própria Índia, logo de cara, é uma música que mostra uma gal completamente diferente, meio contida, assim, em relação às outras músicas que ela vinha fazendo, mas com uma potência vocal, uma entrega, assim, inacreditável. É uma abertura muito maluca com o Índia, porque começa pequeno e é uma música que… Seis minutos ela tem. Sim, é uma música que a gente meio que já conhece, né, de sempre, assim. Só que quando você ouve essa versão, ela vai começando pequena e aí ela fica gigantesca no final, que entra uma orquestra. E a voz da Gal tá, tipo, altíssima já no final da música. E você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? É um disco muito, muito bonito. Nossa, eu lembro, em algum especial que eu vi de pessoas comentando, né, a passagem da Gal e tal, pessoas falando exatamente desse disco e de por que ela tá com o peito de fora na parte de dentro do disco, né. E aí tentando defender da censura, falando Mas gente, vocês já viram Índio de Peito Coberto? Tem que tá pra fora mesmo, eu não sei o quê. E aí, tipo, tem essa história que eu não sei se é verdade, mas eu achei super divertida. Ela achava tudo… Ela disse que ela sentia muita raiva nessa época, assim, que ela achava tudo muito absurdo a forma que a censura atacava o trabalho dela. Inclusive porque nesse disco, a faixa Presente e Contidiano, que é uma composição do Liz Melodia, ela também foi censurada. Ela não podia tocar, tipo, nas rádios ou em locais públicos. E ela também achava isso, assim, uma atrocidade. E tem a arranjo do Arthur Verokai, né, essa música maravilhosa. Maravilhosa. E contraponto, esse disco que foi mega turbulento, veio cantar de 1974, que é um disco produzido pelo Caetano, com arranjos do João Donato. Reaproxima a Gal da MPB, muda a postura vocal dela, é mais ameno em relação aos discos anteriores. E volta a referenciar a obra de João Gilberto, que é o grande mentor artístico da carreira da Gal. Você é apaixonado por esse disco, né, Renan? Eu sou completamente apaixonado por esse disco, eu acho um dos mais bonitos dela. Esses três que a gente falou, são os três discos que eu dei nota 10 quando eu fiz a minha discografia comentada lá no screen, El. E o Cantar, ele tem uma história curiosa que ele foi muito mal recebido na época. E a Gal ficou muito, muito triste. Porque ele é um trabalho extremamente delicado, ele tem essas participações… Ele tem essa presença do João Donato, ele tem umas outras criações muito específicas. E aí, tem uma entrevista do Caetano, que ele fala que assim… Ninguém deu atenção nem pro show, nem pro disco. E daí ele fala, o que é engraçado, que ele fala… Até o Nelson Mota, que falava bem de tudo, falou mal. E aí, ele fala que a Gal ficou muito retraída. E durante anos, ela às vezes até deixava algumas dessas músicas meio de fora, assim. Ela não cantava. E aí, a partir dos anos 90… Gente, esse disco abre com barato total, é inacreditável. É uma das… Não, esse álbum não dá. Esse álbum não dá, acho muito bom. E essa geração dos anos 90, eles, tipo, amavam muito esse disco. E daí ela descobre que vários artistas, como Domênico Lancenotti… Toda essa turma que andava com o Moreno Veloso, a turma do Nação Zumbi… Todo mundo gostava muito desse disco. E aí, ela passa meio assim, a olhar de novo pra esse disco e voltar a não ter mais esse sentimento de tristeza que ela tinha. Acaba se transformando num dos principais discos dela. É o disco que tem lágrimas negras, tem flor de maracujá, tem a versão dela pra rã, tem canção que morre no ar. Meu Deus, é só tiro. E essa capa é linda, linda. Essa capa é linda. É uma das capas mais bonitas da Gal, na minha. Eu amo. Na minha opinião. Uma das maiores alegrias da minha vida é que eu consegui comprar esse disco por 20 reais. Tudo! E aí, em 1975, Gal, Gil, Caetano e Betânia se reúnem para o espetáculo Doces Bárbaros, que dá nome ao disco homônimo, que seria lançado posteriormente. E no mesmo ano, ela interpreta a modinha pra Gabriela, do compositor Dorival Caymmi, que acabou se transformando na música tema de abertura do romance Gabriela Cravo e Canela, adaptação do Jorge Amado pra TV Globo. E que, mais uma vez, reforça um aspecto muito importante da Gal Costa, que é essa relação com as trilhas sonoras. As trilhas sonoras de novela, de vários programas da Rede Globo nessa época. Ela vira meio que essa personagem que era garantida. Se você pegar aquelas trilhas… Se você for num sebo de vinil ali e pegar um disco da época, você vai ver que quase todos vão ter… Pelo menos uma das músicas vai ter Gal Costa ali, né? Ela era a artista que mais… É uma das artistas que mais tem músicas em trilhas sonoras de novela, né? Ela faz meio parte de quase todas as gerações. Eu acho interessante a gente falar dessa união dos Doces Bárbaros, porque a Bethânia nunca embarcou no tropicalismo, né? Ela não foi nessa aula. E aí ela chama eles pra comemorar essa idade da carreira deles, assim, que eles estavam já celebrando, que era 10 anos, porque ela tinha mudado pra São Paulo nessa época. Eu acho que é um momento muito importante. E eu acho que a amizade dela com a Gal é algo muito importante. E por causa disso, eu pedi pro DJ Zé Pedro falar um pouco sobre a amizade das duas. Faz uma semana que eu só penso na Gal. Só tenho ouvido as canções de Gal. e pensado em alguns momentos que eu tive com ela indiretamente, porque diretamente não foi muito legal, não foi muito quente, porque a Gal era uma mulher muito reservada. Então, esses meus encontros com ela não renderam o tamanho da emoção, do que ela significava pra mim. Então, eu queria lembrar aqui pra vocês de dois momentos significativos da minha vida com a Gal, né? A primeira, em 1969, quando ela lançou o primeiro disco, e eu ainda morava em Porto Alegre. Era uma criança, praticamente recém-nascida. E existia uma boate na Avenida Independência, em Porto Alegre, chamada Encoraçado Botequim. Um nome meio ridículo. E os meus pais eram muito amigos dos proprietários desse Encoraçado Botequim. Então, eu me lembro de uma noite, eu devia ter quatro, cinco anos, eles me levaram escondido, imagina, de noite numa boate, antes de abrir, pra ver uma projeção de slides da Gal Costa ao som de... Meu nome é Gal. E eu me lembro de eu criança me agarrando nas imagens da Gal na parede e aquela gritaria, né, daquele arranjo tropicalista de Meu nome é Gal explodindo nas caixas de som daquela boate. E o segundo momento, em 2001, eu na casa da Betânia, estrada das canoas, o sol se pondo, e a gente começou a conversar sobre a Gal e a Betânia começou a me fazer certas confissões, né, intimidades dela com a Gal. E ela me disse que a Gal tinha sido um grande amor na vida dela e o quanto ela achava, por exemplo, sensual quando a Gal dirigia, que a mão da Gal no volante era uma coisa super sensual. e de repente ela pegou o violão e tocou de uma vez, assim, sem olhar letra, nada, a canção A Última Estrofe, uma canção de 1932, que era do repertório do Orlando Silva, e que a Gal, misteriosamente, tinha acabado de lançar na semana passada e que eu tenho certeza que a Betânia não sabia. Ou seja, realmente, Betânia e Gal era uma simbiose, era uma coisa muito forte, misteriosa, que a gente não conseguia decifrar. Esses são dois momentos de Gal que eu gostaria de lembrar e passar adiante aí pra vocês. Viva a Gal Costa! E aí, menos experimentais, vem os álbuns Gal, canta Caíme, esse também tem o vinil que eu paguei 15 reais, maravilhoso, assim. Foi um hit. Foi um hit. Os dois álbuns seguintes são o Caras e Bocas, de 1977, o Água Viva, de 1978, que eu amo. Eu acho a capa do Água Viva talvez a minha favorita da carreira da Gal. Não sei porque eu acho muito linda. Ela tem umas capas muito bobadas, né? A estética dela é perfeita. E no Gal Tropical, de 1979, vem de novo essa fase mais acessível, mais comercial, mais pontuada pelo diálogo dela com diferentes ritmos da música brasileira, fechando, assim, a década de 70 em uma sequência de discos espetaculares. Nossa, eu acho surpreendente a quantidade de discos que ela lança. É quase um por ano, assim. Tá, 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 tá. E só discão, né, no fim das coisas. Trabalhou, trabalhou. É, é muito… Ela não parava, né? Também era um costume dessa fase. Eles lançavam um por ano, às vezes até mais. Do Caras e Bocas, eu acho interessante falar que é um disco que, mais uma vez, acontece que a gente falou dela roubar uma faixa e virar uma faixa, que é dela. É o caso de Tigresa, que tá nesse disco. Porque nesse mesmo ano, ela foi gravada pelo próprio Caetano Veloso, pela Maria Bethânia e pelo Neymato Grosso. Mas Tigresa é, tipo assim, uma das músicas mais fundamentais do repertório da Gal. E é muito simbólico que esteja nesse disco. E esse disco também é o disco que apresenta a Marina Lima. Ela escreve a canção Meu Doce Amor. É a primeira canção da Marina Lima que é gravada. E ela e a Gal teriam uma relação, digamos, turbulenta. Então vocês busquem as fofocas delas. Boa! Pra fechar a década de 70, cada um escolhe um disco aí. Nossa! Renan, o que você escolhe? Esse é o mais difícil de todos. Mas eu vou ficar com o Índia. Porque eu acho um disco muito, muito perfeito. A grandeza dele, as músicas, a versão dela de volta. Tudo. Eu vou ficar com o Cantar. Eu acho que ele é o completo oposto do que ela faz no Índia. Ele é bem um contraponto. O Índia é grandioso. Esse é pequeno, mas não menos impressionante. A versão de Lágrimas Negras que ela faz, assim, até hoje é uma coisa que me arrepia a alma de tão linda que é. A fonte que ela usa na capa, a fotografia. Tudo nesse disco, assim, pra mim é espetacular. Chique. Banjo a chiqueza. Sim. Eu vou também de Cantar, novamente, vou aqui de carona com Kleber Fack. Flor de Maracujá, eu acho uma coisinha, assim, de Deus. Tipo, e eu consigo, juro, eu consigo entender que é muito João Donato e Gil. Mas, assim, é a Gal. É muito louco quando você para pra ouvir a música, assim. Dá pra ver que, sei lá, que eles estavam pensando nela. Acho que é isso, assim. Acho que, tipo, eles meio que estavam pensando nela pra fazer a música. Não sei, me traz muito isso. E também é o irmão do João Donato, né? Escreve essa música, acho que é o Lizias, que ele escreveu também essa faixa. Eu acho muito linda, eu gosto demais e não tenho o que falar. Tipo, o Barato Total, acho uma das maiores músicas do Brasil. E abrindo, então, tudo. O que você pega aí, Nick? Bom, eu ficaria entre Doces Bárbaros e Fatal. Mas depois de ouvir o Clássicos que o Renan gravou, eu não consigo não escolher Fatal. Porque foi um programa que eu gostei demais de ouvir, assim. Eu, de fato, não conheço muito de Gal, assim. Então, ouvir o Renan e a Sucena falando sobre todo o contexto do disco e tal, foi legal demais. Então, já virou o meu favorito dos anos 70. Ai, é um disco tão lindo. Essa fase 70 foi muito difícil escolher. Sim. É muito disco bom. E a capa do… A gente falou das capas que são todas muito icônicas. A capa do Fatal, esse vermelho escancarado, pra mim, é uma das coisas tão marcantes, sabe? E é um disco duplo, né? Ele abre, ele é lindo. O primeiro disco duplo da música brasileira. Quanto, Migo? Tava 300 reais. Caralho. É versão antiga ou versão não? A prensagem não. Ele não foi relançado. Não foi relançado? Não. Uma pena. Caceta. Ai, nosso ouvinte Gustavo Reis tem o disco, ó. Quem quiser na casa dele roubar, já sabe. É isso. Se, por um lado, a carreira da Gal Costa passa por altos e baixos ao longo de toda a década de 1980, uma coisa é bastante clara nesse período. Gal passa a dominar a TV brasileira. Desde a década de 1960, quando ela surgiu em especiais como Festival da Música Popular Brasileira, na TV Record, até o final da década de 80, a televisão brasileira sempre foi marcada pelo sucesso dos espetáculos transmitidos, que ela participava. Então, ela sempre foi um sinônimo de audiência garantida das televisões. Então, todo mundo tentava enfiar ela em alguma coisa, porque se tem gal, é garantia que as pessoas vão assistir. Então, ela participa desse especial Mulheres 80 na Rede Globo, que é um dos momentos mais marcantes da Rede Globo nesse período, que era um programa que exibiu uma série de entrevistas e musicais cujo tema era o papel da mulher na sociedade e várias discussões sobre o aspecto feminino e apresentações que envolveram Maria Bethânia, Elis Regina, Fafá de Belém, Zezé Mota e Marina Lima, além de contar com a participação de algumas atrizes que protagonizaram o seriado Malu Mulher, que foi um outro importante fenômeno cultural da TV Globo nessa época. E claro que ela não esqueceu da carreira dela como cantora, tanto que ela grava em 1980 o disco Aquarela do Brasil, focado na obra do compositor Ari Barroso, e que trouxe algumas das composições, de novo, de versões dela mais importantes, que é o caso de Aquarela do Brasil, que todo mundo sempre toca essa versão quando fala de Aquarela do Brasil, normalmente a Gal que se toca. Mas ela também cantou na Baixa do Sapateiro, Camisa Amarela e no Tabuleiro da Baiana, um discão também. No Gal Tropical, que a gente falou de 1979, ela tem Balancê, né, que é uma música que faz muito sucesso, que fez muito sucesso no carnaval daquela época. E ainda faz, que todo ano quando tem carnaval as pessoas dão jeito de meter essa música pra tocar. E aí eu acho que o Aquarela do Brasil, ele serve meio como essa ideia de resgatar algumas coisas clássicas. E aí tem essa relação de cancioneiro popular, assim. E eu acho que a partir do Aquarela do Brasil a gente vai ter, assim, uma série de coisas de muito, muito sucesso popular dela. E ela se transforma nessa cantora de rádio mesmo. Porque nos anos 70 ela era a cantora do desbonde, do tropicalismo, essas coisas cabeçudas. E aqui nos anos 80 ela vira uma cantora muito popular, assim, que todo brasileiro escuta em algum momento. Eu acho que isso fica bastante marcado no trabalho seguinte, que é o Fantasia, de 1981. Que foi um trabalho recebido de forma bastante negativa pela crítica, mas foi completamente abraçado pelo público. Porque ele trouxe alguns dos principais sucessos da Gal na década de 80. Caso de Meu Bem, Meu Mal, Massa Real, Açaí, Faltando um Pedaço, O Amor, Canta Brasil e Festa de Interior. Esse foi outro que rodou bastante nas rádios e programas de TV de todo o país, né? O disco Fantasia, ele surge depois do show que ela fazia, que era homônimo e que homenageava os musicais e o teatro. E ele tinha sido, assim, um fracasso muito grande. E aí ela decide reformular tudo. Ela faz um outro show e as músicas começam a fazer sucesso popular e se transforma num disco muito fundamental dentro da obra dela. E, curiosamente, além de ter, tipo, milhões de hits, como Festa do Interior, por exemplo, uma das músicas que eu mais gosto desse disco é Estrela Estrela, porque é o disco que ela lança, o Vitor Ramil, que vocês sabem que eu adoro. E é uma versão muito, muito linda, porque é só a voz dela e, no fundo, é a voz do Zé Luiz e dela mesmo, fazendo a base, digamos assim. E termina o disco de uma forma, assim, muito linda. Perfeito. E depois de um especial com o próprio nome dela, que era o Maria da Graça Costa Penaburgos, que foi exibido pela Rede Globo e foi um outro enorme sucesso, ela grava mais um disco em 1982, que é o Minha Voz, que foi outro grande sucesso e que trouxe músicas como Azul e Dom de Iludir. E em 1983, ela que não para, ela vem com mais um sucesso comercial, que é o Baby Gal. Esse também é outro grande sucesso dela na década de 80. Isso é brabo. Até o nome Baby Gal é uma coisa que meio… Baby Gal, Baby Gal. Que criou uma imagética em cima disso ali. E trouxe músicas como Eternamente, Mil Perdões, Rumba Louca, além da regravação de Baby, que acabou se transformando em uma das músicas mais tocadas dela na década de 80. Essa versão tem o acompanhamento do Roupa Nova e eu acho que essa fase aqui é um momento bem específico que a Gal vai estar envolvida com todos esses produtores de sucesso dos anos 80. Então ela trabalha com o Michael Sullivan e o Massadas, ela vai trabalhar com o Máriozinho Rocha. Então eles têm uma… É uma época… É uma década bem caótica, ela grava muita coisa e ela faz muito sucesso, mas nem tudo é bom. É verdade. Mas eu acho o Baby Gal talvez um dos mais redondinhos, assim. Ele é muito interessante porque ele tem todos os maneirismos dos anos 80, mas ele ainda é muito bonito e ele fica bem fechadinho. Nossa, mas também é impossível ficar mais anos 80 do que gravar com Roupa Nova, né? Nossa, total. E aí, em 1984, ela deixa a Philips e ela assina contrato com a RCA, onde grava o disco Profana, que talvez seja o melhor dela aí na década de 1980, mas… Eu não gosto disso. Não gosta? Tô louco! Pensei que você gostava. Não, eu acho muito bagunçado. Eu amo a música Profana e eu gosto de algumas coisas, mas dentro eu acho, assim, uma bagunça, que eu fico assim, meu Deus! Mas é o outro que tem uma capa altamente icônica e trouxe músicas muito boas. Por exemplo, Chuva de Prata, que talvez seja outro… É outro grande sucesso, é mais um grande sucesso da Gal Costa na década de 80. E Chuva de Prata talvez seja… Só perde pra… Sei lá, pra domingo, no nível de coisa que ela foi mais execrada pela crítica, assim. Porque é muito cafona a Chuva de Prata, gente. Eu gosto da música, mas é cafona, tem roupa nova, é exagerado, é tipo assim… Inclusive, várias músicas desse disco no Spotify não estão lá ainda, por conta de direitos e por ser compartilhada com os outros artistas, elas não estão nas plataformas de streaming. Eu acho que se esse disco fosse inteiro nessa pegada New Wave da música profana, eu amaria. Mas dentro ele é… Do nada ela mete um forró e daqui a pouco ela tá fazendo outra coisa, uma marchinha. É, enfim, uma confusão, mas é interessante. A Mulher Não Para e em 1985 ela grava o disco Bem Bom, que teve sucessos como O Sorte, cantado em dueto com o Caetano Veloso. E Um Dia de Domingo, que é um baita de um dueto com o Tim Maia e também mais um grande sucesso da Gal Costa na década de 1980. Domingo é Sullivan e Massadas. Ela foi, mais uma vez, execrada, mas fez muito, muito sucesso. E é um disco… O vinil é lindo, ela… Ele abre, assim, então você vê ela de corpo inteiro, ela tá com o vestido meio de vinil, assim. Essa é a fase que ela tava, assim, muito, muito sensual. É o ano que ela pós-anula pra revista Status, essas coisas todas. E eu acho esse um disco que tem seus… Ele também é meio bagunçado, porque é isso, eles misturam muita coisa. Mas tem faixas incríveis como O Sorte, Acende o Crepúsculo, Musa de Qualquer Estação, que eu acho, assim, uma das coisas mais lindas e que é uma parceria do Antônio Cícero com a Marina Lima. Perfeito. E como que ela fecha a década de 80, Renan? É, o final da década de 80 é uma fase complicada pra ela. Ela lança o Lua de Mel Como o Diabo Gosta, que é super mal recebido. Ela detestava esse disco, até em entrevistas, às vezes ela fingia que esse disco nem existia. E eu acho um disco bom. Ele é super exagerado mesmo, ele é super… Anos 80, mas eu acho, assim, a voz dela tá muito bonita e ninguém conseguiria cantar tão alto como ela consegue nesse disco. Ela grava várias canções do Lulu Santos nesse trabalho. E ela até resgatou algumas dela nos últimos shows. Tanto que ela começou a cantar Arara em alguns shows e tudo mais. E aí, ela vai fechar esse período com um dos grandes sucessos da carreira dela, que é a versão de Brasil, né? Que é a faixa do Cazuza com Nilo Romero e Jorge Israel. E que viraria a abertura icônica da novela Vale Tudo. Eu acho que a abertura de Vale Tudo, eu acho que ela é uma abertura muito marcante, que Vale Tudo foi uma novela muito fundamental. E aí, depois, eles resgatariam, nos anos 90, uma outra música, que ela também fala do Brasil, que é a Canta Brasil, que tá num desses discos aqui que a gente falou. E usariam na abertura de Deus nos Acuda, que o Brasil vai sendo afundado em lama, assim. Que é uma das coisas mais maravilhosas que o Hans Donner já fez. Perfeito. E pra fechar a década de 1980, em 88, ela recebe o prêmio Sharp de melhor cantora da música brasileira. Mais do que merecido, afinal, a mulher trabalhou incessantemente esse período todo. E aí, eu pergunto aqui, qual é o disco favorito de vocês da Gal Costa na década de 80? Eu sou o Kemi e eu vou ficar com Lua de Mel como o diabo gosta. Ela é índia. É uma capa linda. Ela não está adiante, ela não mostra o rosto, o que também é uma coisa muito rara. Eu acho que talvez seja o único que ela não mostra o rosto. O índia, ela não mostra também. Esse disco eu vi no Cebo esses dias por quase 300 reais já. Porque ele virou… Objeto de culto. Virou objeto de culto da gente que é fã da Gal Costa. E eu acho um disco lindo, apesar de ela não gostar. Eu acho… É talvez aquele que eu mais escutei dos anos 80, assim, de cabo a rabo. Eu vou ficar com fantasia, porque tem Meu Bem, Meu Mal, tem açaí, tem Estrela, Estrela. Tem muita coisa bonita rolando dentro desse disco. A capa é um… Vou mostrar meu peito, não vou. Vou mostrar meu peito, não vou. Tipo, aquele mistério ali. Fantástica demais. Ai, ai. Ixi, essa é meio dificinho. É… É difícil, porque tem umas bombas, né? É, então é… Mas tipo assim, é que eu acho que Vaca Profana é uma das coisas mais iconic ever. E eu lembro muito da minha mãe cantando. Sempre essa música gritando, tentando imitar a Gal. Ela cantava pesadora, dormi. Exato. Era a musiquinha de Niná, zoeira. Não, mas minha mãe sempre gostou de tentar imitar a Gal, é engraçado. É… Ai, gente, eu acho que eu vou de Baby Gal, porque eu acho muito chique. Eu acho essa capa tudo! E tem várias músicas lindas, sutis, diferenças. Eu acho tão bonita. Ah, sei lá. Sabe assim? Então, acho que eu vou com esse. Eu acho que eu vou com a Isa. Seguei com a relatora aqui, porque acho que na verdade foi o único que eu ouvi. Então, vou com esse. Na década de 90, a Gal retorna a sua parceria com o Ali Salomão. E ela grava o disco Plural, que é um disco em que ela vai meio que tangencial que viria a se tornar a Shea Music ali pra frente. Ela grava algumas canções do Carlinhos Brau e tem até uma música escrita pelo Beto Jamaica. Gente! Então, é uma coisa bem curiosa. E aqui no início dos anos 90, ela tem uma fase que é meio esquecida, porque ela tem tantas coisas, né? E eu acho que as pessoas não voltam, mas eu acho esse disco muito interessante o Plural. E é o disco que tem cabelo, que seria, sei lá, um dos grandes hits dela na década de 90. E aí, em 92, ela lança o Gal, que é outro disco que tem um pouco dessa relação das coisas que ela tava fazendo com o Ali Salomão. É um disco muito, muito bonito e que também é meio assim… Muita gente não volta, inclusive porque ele não tá nas plataformas digitais. É uma das falhas. E esse disco tem a versão dela de Ed Oshun, que é tipo assim, lindíssima. E eu acho que abre caminho pras coisas que ela ia fazer no Sorriso do Gato de Alice, que é pra mim o disco mais importante dela nos anos 90. Que é o disco que ela experimenta coisas muito interessantes e gera esse espetáculo dirigido pelo Gerald Thomas. O Gerald Thomas sempre foi um diretor muito polêmico, que sempre todos os espetáculos dele eram tipo uma comoção. E o fato dele dirigir um show da Gal era muito simbólico. E, obviamente, com toda a formatação de um espetáculo do Gerald Thomas, era um show muito estranho. Se a gente tá pensando naquela Gal, que era uma cantora de rádio e as pessoas ouviam ela na trilha da novela, aqui ela vai aparecer com uma roupa preta meio estranha, num espaço meio estranho. E aí vai chegar no momento mais polêmico de todos, que é quando ela canta Brasil e os seios dela estão à mostra. E aí isso fica assim… vira uma polêmica gigantesca no Brasil. Tanto que a história que eu mais gosto é a… A Bici Gonçalves, no programa da Hebe, falando e fico dizendo pra Hebe, ah, eles me ligaram sete da manhã pra perguntar do peito da Gal. Se ainda fosse a xoxota, sabe? Mas um peito, rapaz. E é isso que eu penso, sobre esse insulto das pessoas terem ficado bravos com o peito dela. É isso. E aí ela homenageia o trabalho do Caetano Veloso e do Chico Buarque com o disco Mina d'água, do meu canto, em 1995. E depois ela homenageia o Tom Jobim, um disco lançado em 1999. Mas antes disso, aproveitando do sucesso em torno do programa acústico MTV, que viria a se transformar em um verdadeiro fenômeno aqui no Brasil no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, ela participa em 1997 desse especial, traz gente como Herbert Viana, apresenta o Zeca Baleiro, canta com o Roberto Frejá, e o disco vendeu muito, foram mais de 500 mil cópias, então ele ganhou disco de platino no Brasil. Depois, quando lançado em DVD, ele vendeu 25 mil cópias e ganhou um disco de ouro. Eu acho muito bonito, eu acho que é um resumo bem interessante da carreira da Gal. E serviu de um jeito ou de outro, meio que pra apresentar o trabalho dela pra uma geração de novos ouvintes também, né? Depois do Sorriso do Gato de Alice, ela fica muito triste com todas essas… com todo o retorno negativo que ela teve, né? E aí a gente vê isso no acústico, a gente vê na própria escolha da roupa dela, como ela tá mais assim, ela já não é mais a mesma Gal de antes, com aquelas coisas que ela fazia antes. E tanto que a gente vê que esse lookinho dela no acústico, é meio que ela vai passar a usar dali pra frente, né? Meio que uma estética nova da Gal. E eu acho esse acústico muito, muito bonito, assim. E ela vai resgatar coisas que realmente as pessoas não conheciam, porque tem coisas que às vezes estavam perdidas muito lá atrás, e nessas coisas de… Na época a gente tinha mídia física, né, gente? As pessoas não tinham acesso a todas as coisas. É, então ela vai resgatar muitas coisas, e daí vão ter versões muito bonitas, assim, nesse disco. Uma pena que ele não tá nas plataformas de streaming. Vários acústicos foram relançados recentemente, sem o nome Acústico MTV, por conta da questão de direitos autorais, mas esse ainda não chegou. Uma pena. E é um acústico muito bonito, e eu acho que marca essa… marca de uma forma muito interessante essa relação dela, com esses artistas jovens dessa geração dos anos 90, que é uma geração que a gente tem uma gama grande de artistas novos que surgem, né, e se transformam em grandes nomes da MPB. Na quinta, um dia depois da morte da Gal, eu conversei com a Zélia Duncan, que é uma artista bem importante dessa geração, e ela falou um pouco sobre a importância da Gal pra ela, e perante esse ofício que é ser cantora de MPB. Ouve aí. Difícil responder, mas tô aqui pensando que a importância de Gal na vida, na música brasileira, é a importância de Gal na nossa vida, né, na cultura como um todo, na cultura como atitude. Acho, não sei, a Gal, nem tô falando ainda da voz, mas a presença dela na música brasileira e na cultura brasileira foi de uma coragem muito grande, né. Claro que uma pessoa é sempre a conjuntura onde ela se encontra, mas, sei lá, no caso da Gal, desses baianos aí, dessa geração, parece que eles fizeram a conjuntura também, né. Eles foram uma resistência muito profunda que nos dava as mãos, né, que não deixavam a gente cair. Como cantora, assim, ainda tô bastante desnorteada e triste, porque é realmente como perder alguém que te aconselhava, sabe, alguém que te mostrava sobre o canto, sobre o que você escolheu como seu ofício de uma forma muito inteira, muito... muito perfeita dentro da imperfeição que é o ser humano. Acho que a Gal atingiu uma espécie de perfeição em vários álbuns, em um período, uma... uma expressão vocal muito rara, muito rara. ontem foi um dia... Ela se foi ontem, né. Foi um dia difícil, foi um dia de... que eu recebi mensagens de várias colegas e mandei várias mensagens também. Foi um dia de entrar em casa e botar o disco correndo como se fosse a maneira de dizer não. Ela não morreu. Uma pessoa que cantava Minha Voz, Minha Vida não vai morrer. Pra fechar a década de 1990, rapidinho, cada um escolhe o disco. Eu vou ficar com o Acústico MTV porque eu acho um acústico maravilhoso. Eu também vou de Acústico. Sim, também. Eu vou de O Sorriso do Gato de Alice. A Confeitual. Eu acho esse... Artista. Eu acho esse disco incrivelmente lindo. Mãe da Manhã, Alcohol, Errática são lindas. E Nuvem Negra foi a música aqui de casa na pandemia. Tanto que a gente se ouve e chora. Então, é isso. E chegamos nos anos 2000 que eu sei que o Renan Guerra odeia essa fase da Gal. Certo, Renan? Essa é a fase que eu falo que ela tá presa no Piano Bar do Manuel Carlos. E é uma fase que ela vai gravar… Ela vai meio que voltar nessas coisas de Bossa Nova. Ela é uma cantora apaixonada pela Bossa Nova. Só que eu acho que o próprio fato de que a indústria tinha mudado, ela não tava mais fazendo tanto sucesso no final dos anos 90, leva ela a fazer meio assim, tipo, fazer o que eu quero, que é cantar essas coisas de Bossa Nova, né? E aí, são vários discos, assim, que eu acho bem esquecíveis, assim, a voz dela tá bonita, tá, mas não me diz muita coisa, não tem nada de novo, sabe? Aí tem o Gal de Tantos Amores de 2001, o Gal Bossa Tropical de 2002, o Todas as Coisas e Eu de 2003, que é tipo assim, esquecível, até ela assinar com a trama. Posso falar? Foi aí que eu conheci a Gal Costa com o lançamento do Hoje, porque nessa época eu era a rata da trama virtual e de tudo que tava relacionado ao universo trama. E ele tava mega exposto, com bastante destaque, foi a primeira vez que eu ouvi, me apresentou coisas interessantes, como o Júnior Barreto, que é um cara que eu gosto bastante também, trabalho dele em carreira solo. Tem músicas do Moreno Veloso, é uma Gal, tipo, meio que ensaiando esse movimento indie que ela ia fazer ali no início dos anos 10. Eu gosto, é um disco que não é nada revolucionário, mas é um disco que eu tenho um carinho por ter me apresentado, o Gal Costa. É um disco que ele tem certa… Ele teve algumas coisas na produção dele, de troca de produtor, algumas coisas assim. Eu acho que isso não deixa o disco tão coeso e tão interessante quanto poderia ser dessa parceria dela com a trama. Mas eu acho um disco muito, muito bonito e meio que dar esse entender das coisas que ela poderia fazer, assim. Eu gosto muito da faixa Sexo e Luz, que tem o… que é uma composição do Louco a Canza. Eu acho bem interessante essas conexões que tem em alguns momentos do disco com a música africana contemporânea. Pra fechar, anos 2000, eu escolho hoje. É o disco que me apresentou, é o disco que eu mais gosto ali. O resto, eu acho meio que um repeteco de coisas. É, o resto eu nem ouço, não gosto. Então eu fico com… Com hoje, eu acho um disco que tem coisas bonitas ali. Ai, gente, eu, dessa época, eu confesso que, tipo… Se vocês não ouviram ele, não se preocupe não, gente. Não, é, eu não… O que vocês podem ter ouvido é trilha de novela mesmo, que essas coisas entravam. Exato. Mulheres apaixonadas ao todo ali. Porto dos milagres. Porto dos milagres! Pode crer! Tinha que ser aqui. Estragou, azertou. Nossa, credo. Eu tava ouvindo aqui, por causa da pauta, esse Bossa Tropical, né? Assim… Num disco. Descascando cebola pra preparar o amor. É um disco. Foi lançado. Mas tipo assim… Boa. Foi lançado. Não fazia ideia que tinha um cover de epitáfio, tá ligado? Nossa, que horrível. Nunca tinha ouvido. Do final dos anos 90 até o início dos anos 2000, ela vai cantar músicas maravilhosas que tipo assim… Ela poderia ter feito a música existir. Sim. E ela simplesmente… Eu não sei o que aconteceu aqui. Porque por exemplo, num lado… Tem um dos anos 90 que ela grava… É… É Adriana Calcanhoto. E poderia ser lindo. E fica tipo assim… A coisa mais esquecível que ela já fez. Eu não sei o que tava acontecendo. Ela tava meio… Que coisa. Sim, não. É momentos, né? Momentos. Mas enfim… Daí eu ouvi esse assim… Tem uns covers interessantes por ali. Eu acho que eu ficaria com esse. Por isso. É, eu não saberia opinar. Eu não vi nenhum desses. Pula. Vamos falar sobre o que realmente importa. Vamos falar sobre a Gal dos Anos 10. Porque em dezembro de 2011, ela lança Recanto. Trabalho produzido pelo Caetano Veloso e pelo Moreno Veloso. É um disco com arranjos eletrônicos idealizado pelo Caetano Veloso, Moreno e Cassim. Foi um disco recebido de forma muito positiva pela crítica. A gente já comentou sobre esse disco aqui algumas vezes. E a gente falou o quanto ele foi crescendo ao longo da última década. E talvez ele seja a coisa mais… Pra mim, a última grande obra de Gal Costa. Eu acho que nada do que ela lançou depois iguala. São músicas completamente estranhas, misteriosas, labirínticas, tortas. Mas de uma poética que só o Caetano poderia proporcionar e de um jeito de cantar que só a Gal poderia. E eu acho muito corajoso o quanto ela, que sempre foi conhecida pela voz, se permite sujar a própria voz com efeito de autotune, com atravessamento de coisas eletrônicas. Eu acho um espetáculo. É um disco que na época eu fiquei assim… Hum… Não sei se gosto ou não gosto, mas a cada nova audição eu falei, cara, isso é uma das melhores coisas que essa mulher já fez. É um disco meio gélido de cara, assim, ele é meio estranho. Super. E eu acho que por isso ele fica meio desconfortável no início e é… Mas eu acho que isso que também é sedutor, assim, porque mostra que ela tava muito potente ao criar essas coisas. E eu acho que é um disco que cresce ainda mais quando vai pro ao vivo, né? Sim. Que ela vai lançar em 2013, o Recanto ao vivo. Foi a primeira vez que eu vi ela ao vivo, foi com essa turnê. Ai, tudo. Foi maravilhoso. É uma turnê maravilhosa, né? Ela é… Eu vi a turnê, amigo, e eu vi na virada cultural ela tocando esse repertório e foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida, assim. Foi avassalador. Boa. Esse ao vivo é muito bonito. Ela resgata algumas coisas do repertório dela como da maior importância e mãe, que eu acho uma faixa maravilhosa. E a versão dela de vapor barato aqui também é, tipo assim, muito linda. Eu fico assim, nossa, ela resgata uma faixa que é super simbólica da carreira dela e faz de outro jeito, assim, e fica um negócio muito, muito bonito. É o C dela, né? Isa, você foi babá da Gal Costa nessa época, não foi? Gente, olha isso. Último VMB que existiu, né, no caso. Eu fui… Eu lembro que foi assim, confirmou que ia ter o show da Gal Costa. Daí todo mundo na MTV nossa, vai ter o show da Gal, porque era uma coisa que todo mundo queria muito, tá? E eu estagiária lá de boa. Aí eu lembro que, tipo, tá, a reunião ali, né, do artístico e eu era desse departamento. Aí, tá, vai cuidar de não sei quem, vai cuidar dos Racionais, desse aqui, Desertes, Neymar, daí todo mundo queria saber quem vai cuidar da Gal. E eu tava ali de boa, porque era o primeiro VMB que eu ia trabalhar. Então eu tava ali de boinha esperando ali que eu ia cuidar, sei lá, de alguma bandinha, sei lá, de alguém ali de boa. Aí meu chefe, na época, eu leio e ele falou assim, Isão vai cuidar da Gal. Aí eu lembro que todo mundo ficou olhando assim pra mim. Daí eu, hã? Aí eu, não, a Isa vai cuidar da Gal. A Isa, a Isa é boa, a Isa vai cuidar da Gal. Eu, eu, tipo, compro isso daí. É a Isa que vai cuidar da Gal. Aí, beleza, cheguei lá, Gal maravilhosa, sua produtora ali. E aí eu, tipo, não sabia, né? Ai, a senhora, você, dona Gal, como é que faz, né? Aí eu só, tipo, falei ali com a produtora, daí ela deu um oi assim pra mim. Mas aí, sabe assim, tipo, super diva no sentido de tipo, ai, cheguei aqui, cadê meu camarim? Quero ficar sentadinha de boa, em paz. Aí, beleza, tudo certo. Aí, daí eu levei ela fazer o ensaio, o Pedro Baby tocou o Domênico, fiquei quase chorando ali na passagem de som, foi tudo. Ela cantou Neguinho, foi tudo, os arranjos ao vivo, perfeito. Aí, levei ela de volta lá pra área do camarim, aí, eis que vem, eu vi ela conversando com a produtora assim, daí a produtora vem assim, tipo, então, é, você pode ver? Porque a Gal queria tirar uma foto com o Neymar. Aí, aí eu, aí eu fiquei tipo, tá, beleza. Aí fui, comecei lá com o meu amigo, tava, né, cuidando também do Neymar, daí o Neymar ficou mó feliz, assim, o Neymar era gente boa, né? Ele era um menino promissor na época. Daí foi, tiraram a foto. Na época que ele realmente era menino. Que ele era um menino. E aí, foi super fofo, assim, ela ficou super feliz. E gente, que senhora acessível, isso que eu posso dizer. Eu não tive coragem de tirar foto, me arrependo um pouco, mas foi tudo ter essa experiência com senhora divina maravilhosa. Eu acho muito curioso, como a gente, eu e você, já compartilhou vários eventos, shows e coisas assim, sem se conhecer, porque foi o… E não se conhecer. Meu chefe na época, ele tinha uma ligação com a MTV, ele me deu ingressos para ir para o VMB. Foi o último que rolou com a edição, depois fechou, né? Foi no Espaço das Américas. Exatamente, foi muito bom. Teve show do Racionais. Sim, foi tudo, foi fantástico. Bebi horrores nesse dia, fiquei loufíssimo. Eu também. Incrível. E no final de maio de 2015, é lançado o disco Estratosférica, comemorando 50 anos de carreira, e ele veio recheado de compositores novos, como Céu, Crioulo, Arthur Nogueira, Malu Magalhães, o que talvez seja uma das músicas mais tocadas da Gal, nessa década recente. Além de antigos colegas, como Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Tom Zé, Guilherme Arantes e João Donato. É um bom disco, eu gosto bastante do Estratosférica, foi um dos meus favoritos daquele ano, e rendeu muitas colaborações interessantes, né, Renan? Eu acho que ela se conecta a muitos compositores jovens desse momento, assim, eu acho que é uma Gal dialogando de forma interessante com essas coisas que estavam acontecendo, a produção do Cassim e do Moreno Veloso, deixa as coisas, deixam esses diálogos muito interessantes, e é nesse disco que ela grava Sem Medo Nem Esperança, que é uma parceria do Arthur Nogueira com o Antônio Cícero, e a gente pediu pra ele contar um pouco sobre como foi isso de ter uma canção gravada pela Gal. A Gal é a cantora preferida do meu pai, e eu me lembro do dia exato, eu era uma criança, e meu pai chegou, colocou o LP Doces Bárbaros, e falou, ouve o que é uma cantora. Aquele momento em que a Gal volta e atirasse uma pedra, com uma voz lá no alto, uma eitava acima, Aquilo na verdade atirou uma flecha no meu coração, e aí eu descobri o Fatal, o Mal Secreto, o Ali Salomão, a canção feita por poetas do livro, que é uma característica do Brasil, que me guia, que me inspira até hoje. O show da Gal que eu mais acompanhei, que eu considero Fatal da minha geração, foi o Recanto, um projeto todo pensado pelo Caetano, que tem um sentido, o Recanto tem esse sentido de recantar, de cantar de outra forma. Então, aos 70 anos, surge uma nova Gal. Aliás, essa é uma característica, uma grande qualidade da Gal. Ao longo da vida, não houve uma Gal, ela não foi uma Gal, ela foi Gauss, ela teve muitas vozes, ela experimentou muitas formas diferentes, de cantar. E aos 70 anos, com as canções do Caetano, e a produção musical pensada pelo Caetano, surge uma nova Gal, e ela segue nesse caminho, até o fim da vida. Para mim, é incrível pensar, que depois do Recanto, que abre com Recanto Escuro, uma obra-prima na história dos dois, vem o Estratosférica, que abre com Sem Medo Nem Esperança, uma canção minha do Antônio Cícero, feita especialmente para ela. Eu também lembro, da noite exata, em que eu estava jantando com o Antônio Cícero, um dos poetas da minha vida, em São Paulo, e aí chega o Marcos Preto, com essa provocação, para a gente fazer uma canção, para o novo álbum da Gal. O Cícero pediu a música, primeiro, porque ele gosta de escrever, já, com a melodia pronta, e eu fui para casa, naquela noite, cheguei tarde, praticamente não dormi, coloquei o Fatal, e fiquei pensando, o que eu poderia fazer para a Gal? Surgiu a melodia de Sem Medo Nem Esperança, que tem aquela segunda parte que sobe, porque eu pensava na voz dela, e eu sugeri ao Cícero, essa máxima latina, Nexper Necmeto, Sem Esperança Nem Medo, que eu aprendi com ele, e que naquele momento, me pareceu que tinha tudo a ver com a Gal, porque a gente não tinha que fazer uma canção, sobre o passado, mas sobre o presente, sobre estar pleno agora, era assim que ela estava naquele momento, pós-recanto, aos 70 anos, e aconteceu uma coisa, inacreditável, na época, que ela deu uma entrevista ao R7, e eles pediram para ela, dizer qual música, a definia, a melhor a definia, ela disse que era difícil escolher, com 50 anos de carreira, que no geral, as canções do Caetano eram assim, mas ela cita três, ela cita, Vaca Profana e Minha Voz Minha Vida, do Caetano, e Sem Medo Nem Esperança, recentemente, depois dessa notícia triste, da morte da Gal, eu mostrei isso para o Caetano, e agradeci a ele, por tudo que eles construíram, e disse da minha honra, de poder ter estado perto deles, em alguns momentos da minha vida, e ele respondeu, quando ele viu essa declaração dela, ele só respondeu assim, puxa, puxa mesmo, né, viva a Gal Costa, uma das páginas, mais felizes, da nossa história, e da minha história. E aí em 2018, ela lança, A Pele do Futuro, que é um disco que foi bastante elogiado, foi bem recebido pelo público, mais uma vez, reapresentou o trabalho da Gal, uma parcela nova de ouvintes, tem esse pezinho nos anos 70, e traz uma série de boas composições, como Palavras do Corpo, Sublime, e Cuidando de Longe, que é uma canção, que ela tem a parceria aí, com a Marília Mendonça, o Renan, eu sei que não gosta, lembro que uma das primeiras vezes, que eu conversei com o Renan, ele falou assim, eu li a sua crítica, entendo o que você disse, mas eu não gosto desse disco, mas é um disco que eu continuo gostando, assim, acho que tem tantas músicas boas, dentro desse trabalho, eu gosto muito da capa dele também, tudo nesse disco eu gosto. Acho a capa linda, eu gosto muito de Sublime, acho uma faixa linda. Nossa, Pesão nos anos 70, delícia essa. É, e é curioso, né, porque ela já mete esse pé, nessas coisas que depois ali, 2019, 2020, virariam super tendência. A nossa de S-Wear. E é curioso, é que, sei lá, a parceria dela com a Bethânia, que me soa estranha. eu choro toda vez que eu ouço essa, essa música me toca do jeito, porque eu nem sabia que eu tinha sentimentos. Eu acho a música linda, assim, a composição, e acho, mas sei lá. Enfim, mas não acho um disco, não acho nem perto de ser um disco ruim, nada disso. É que eu acho que ali, em Recanto, ela colocou o sarrafo lá em cima, né. E aí fica difícil depois, mas não acho nada que ela faz do final, assim, não acho as coisas ruins. Eu só acho que é isso que eu falei, ela tava num nível muito alto, e eu acho que, e é importante frisar que a Pele do Futuro marca esse encontro dela com o Marcos Preto, que vai ser uma parceria fundamental no trabalho dela, até o final da vida dela. Tem produção do Pupilo esse disco, eu acho muito bonito também. E aí, pra fechar, o último álbum da Gal Costa, Nenhuma Dor, é um disco bem divisivo, porque, na verdade, ele é um disco que meio que reinterpreta alguns dos principais sucessos da carreira dela, sempre acompanhada por algum outro artista, entre os nomes Tim Bernardes, Rubel, Criolo, e Rodrigo Amarante. Eu acho que tem coisas boas, mas tem coisas pouco interessantes ali. É um disco que eu não acho legal como encerramento, assim, eu acho que ele é meio que mais um resumão ali. É que ele é meio como uma coletânea. É, ele marca essa conversa dela com esses artistas, eu acho isso muito interessante. Isso é muito legal. Que tenha acontecido, mas ele não é um disco necessariamente com algo de novo. Sim, sim. Mas acho que esse é o novo, sabe assim, é meio que deixar essa turma, assim, talvez meio que como ela dando um aval. Avalizando eles, né, isso é muito legal. isso eu achei muito bonito. Ao vivo dela, ela levava o Tim e o Rubel pra tocar junto. E ela meio que, não passando, o Bastão, vocês entendem o que eu quero dizer, né, tipo de, meio que, talvez de alguma maneira dando uma beijo. Passando a tocha adiante. É, até porque nunca haverá outra cantora como o Gal Dóx. Exato, exatamente, exatamente. Mas pessoas que, tipo, são de uma nova geração e que ela gosta, assim, que ela tem um carinho especial. Eu achei bem bonito. E aí, justamente pra falar sobre essa relação, né, de novos artistas com a Gal, a gente vai ouvir aqui o que a Roberta Martinelli mandou aqui pra gente. Oi, queridos, que bom estar aqui de novo. Pena que dessa vez por um motivo mais triste, mas também, ao mesmo tempo, ia falar que era algo triste pra música, mas triste pra todos, né, perder a Gal é algo que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, né. Queria falar aqui um pouco sobre essa relação da Gal com a nova geração da música brasileira, que eu acho que é algo que trouxe pra ela uma, um respiro muito grande, sabe, que trouxe a voz dela de volta pra gente de uma maneira muito forte. tava até pensando nisso, ouvindo o Caetano falar dela outro dia, falando sobre a volta, como ela voltou com tudo depois do recanto, e ele falou, mas eu acho que quem fez isso mesmo foi o Marcos Preto, e acho que realmente o Marcos trouxe essa ligação da Gal com a nova geração da música brasileira como uma tônica do, como algo importante do trabalho dela, né. esse disco que ela gravou com participação, sei lá, do Silva, do Criolo, Rubel, Tim Bernardes, até Marília Mendonça, né, que é nova geração também. Então, tudo isso foi uma abertura da Gal, né, pra receber essas pessoas, e ao mesmo tempo foi um trabalho super importante que o Marcos Preto fez com ela. A Gal, infelizmente, foi, mas a música dela vai ser sempre atual, né, a gente tá falando de tempo, a gente tá falando de passagem, mas a música brasileira e a música feita por ela, a música que ela canta, vai permanecer com a gente sempre. A gente permanece atento e forte de alguma maneira, né. Obrigada demais, um beijo. Bora fechar essa homenagem aqui pra Gal, eu acho que é como um acordo, né, Recanto, grande obra dos anos 10, como uma coisa. Muito maravilhoso. Perfeito. Muito maravilhoso. Bom, a gente encerra aqui, eu pensei que a gente ia ficar triste, mas pelo contrário, eu fiquei muito feliz gravando esse programa. Também. Relembrando o impacto da carreira da Gal Costa e tudo que ela deixou, tudo que ela cantou, tudo que ela registrou na música brasileira. O bloco encerra aqui, mas você pode ir lá no nosso Instagram, na edição desse programa e conta pra gente quais são os seus trabalhos favoritos da Gal Costa, como que a Gal Costa, essa mulher fantástica, impactou a sua vida. Conta pra gente o que a gente lê no próximo programa. E eu quero fazer um agradecimento especialíssimo pro nosso querido Renan Guerra, que correu atrás de todos esses áudios aí e falou, Kleber, não vamos ter um convidado, nós vamos ter várias participações especiais nesse programa. Lindo! Arrasou demais, amigo. Eu sei que ela é muito importante pra você. Sim, e eu tava bem nervoso pra gravar esse programa. No Screen L, eu escrevi uma discografia comentada da Gal. Foi um trabalho que eu fiquei fazendo, sei lá, durante uns dois, três anos. Depois, o Marcelo sofreu horrores pra gente editar e subir. Mas é um trabalho que eu tenho muito orgulho, eu acho que tem bastante coisa, bastante informação. Então, quem quiser conferir, tá lá no Screen L mesmo, o Marcelo deixou ele fixado no topo, então vocês acham fácil, sim. Boa! Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Isa, o que é esse bloco? Amigo Renazito. Nesse bloco, a gente traz diquinhas que estão fervendo aí, que a gente não para de ouvir. Boa! Começa você, então, nos contando que não saiu do seu fone de ouvido. Gente, bem básica aqui, eu vou com a banda nova, eu acho que o Nick vai falar também. Banda nova aí na área, dosagem, Nick, daí você complementa, tá? Mas é isso, o trio novo com o Fernando Dota, Lucas Vilela e o querido Arbex. Eles lançaram o primeiro single, Parei de Alta, Vista Curta. Nick, que pedradinha, hein? Eu comentei com eles, eu coloquei no Instagram, ela falou, isso aqui é totalmente Nick Cora, assim, porque é música de cracudo, assim, é maravilhoso, é bom pra caralho. Eu não ouvi, eu tô vacilando com os meninos, eu preciso ouvir. Você vai gostar, amigo. É que tem muita coisa, muita coisa essa semana, mas eu preciso ouvir. Sim, sim, mas bem, bem babado. E o que eu mais gosto é que ela tem uma coisa quase progressiva, assim, que ela vai pra vários momentos diferentes. Super! Parece três músicas, né, junto. Muito boa. Muito boa. Boa. Mas eu acho que tem um disco que todo mundo aqui vai querer falar um pouco, né? Dois discos. Dois discos, amigo. Vamos falar, então, do disco Foi Mal, o novo lançamento da banda Pelados, que a gente já tava recomendando aqui algumas semanas. O que vocês acharam, meus amigos? Amigo, fomos na audição, que foi super chique aqui em Genópolis. Eu ia na guerra bebendo cervejinhas num estúdio ali de um premiado... Várias histórias de bastidores. De um premiado produtor. Eu lembro que na época, assim, eu não me conectei, mas ouvindo em casa, tranquilinho, acho que é um baita de um disco, é um disco muito bom. Eu acho que dá um salto em relação aos trabalhos anteriores da banda, assim. Eu gosto como ele oscila entre essas coisas que são extremamente experimentais e tortas pra algumas coisas que são muito mais pop. Eu falei que, lembrava um pouco as coisas que aquelas bandas índies dos anos 2000, tipo o Dear Roof e outras coisas faziam, mas eu acho que tem uma brasilidade muito única na forma como eles incorporam as canções. Parte dos músicos são integrantes do Sofia Chabla... do Sofia Chabola e o My Name Perda de Tempo. Sofia Chabola. Parte dos integrantes são membros do Sofia Chabla e o My Name Perda de Tempo, então eu acho que já ajuda a entender um pouco da onde que eles miram. Mas é um disco muito esquisito, muito torto, muito quebrado e eu acho que justamente por conta disso, maravilhoso. Eu acho que ele tem algumas similaridades com o som que a Sofia Chablau faz, mas eu acho curioso, enquanto o trabalho do Sofia Chablau é uma coisa meio poesia, esse aqui é tipo assim prosa, é outra coisa. Porque tem cenários, tem historinhas, tem tipo... Eles se encontram no bar, eles vão pra festa, e a música da Coquinha é maravilhosa, gente. Coquinha gelada é perfeita. E eu acho pra mim uma coisa meio... Gangue 90 sobreviveu aos anos 90. E tipo assim, a Gangue 90 escutou ruídos e aí abandonou One Wave. Então eu acho muito interessante, que eu acho muito divertido, assim, é barulhento e divertido e você entra nesse mundinho deles e acho curioso como apesar de ficar muito óbvio que a gente tá falando de São Paulo, tem, por exemplo, Yolatengo na casa do Mancha, mas não é uma... Melhor nome. Não é uma coisa fechada nesse mundo, sabe? É uma coisa meio que fala dessa sensação de juventude, dessa sensação muito específica, assim, achei um disco muito, muito bonito. E o segundo disco aqui é a volta do Jingle, ex-Jingle Bells com o álbum A Vida É Uma Granada, e que surpresa boa esse álbum, hein? Eu amo a Jingle sem bells e eu acho eu sempre fico não sempre, né, porque só são três discos eu tava me tocando disso quando eu tava ouvindo assim, são só três discos parece que tem muito mais, né? Parece que tem muito mais porque os dois primeiros eles têm tanta importância na minha vida em momentos muito diferentes e esse, assim, eu ouvi já fiquei apaixonado, assim e eu tenho ouvido bem em looping mesmo então eu já sei, tipo, cantar várias músicas e tô tipo assim meu Deus tá muito, muito bonito, assim Eu acho a voz do Rodrigo Fischmann uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem no rock nacional dos anos 10, assim ele é um puta de um cantor e baterista o que eu acho fantástico eu amo essas pessoas que exercem duplas funções E ele segura muito no show Cara, é fantástico esse disco tá muito bonito tem umas harmonias de vozes muito bem trabalhadas às vezes ele cai numa coisa meio anos 70 meio Ritali em alguns aspectos aí às vezes ele vai pra uma coisa mais folk quase dialogando com as coisas do Fleet Folks tem músicas de uma poética muito sensível eu sinto que ele é um disco muito de produto de pandemia e ele parece que eu tô passeando pela cabeça de cada um dos integrantes assim, nesse sentido de eles meio que tão jogando pra fora todos aqueles traumas essas transformações que eles viveram durante o período pandêmico e até quando trata de relacionamento ele vai pra essa coisa que é meio existencial meio contemplativa eu acho o tropeço que a parceria com a Paola Kirsch tinha uma música lindíssima é muito bonita a voz da Paola conversando com a dele assim, é uma coisa maravilhosa e assim, não é uma música são várias músicas muito boas você sai de a faixa de abertura a jingle tem como característica sempre tem músicas de aberturas muito boas a anterior era Todo Mundo Vai Mudar que era espetacular uma puta introdução pra dentro do disco esse é a faixa título e cara, que banda espetacular uma banda independente tem muita orquestração eles tem músicos tocando os arranjos de cordas tem naipe de metais tocando dentro desse disco também e ele é um disco que ele oscila entre coisas que são muito pequenas com uma levadinha de violão pra coisas extremamente grandiosas então é um disco que eu acho que tem de muito a crescer durante a audição Ah, eu tô apaixonado achei extremamente lindo e eu acho que se as pessoas derem o play em A Vida é uma Granada a faixa título que é a primeira elas já vão querer seguir pro resto e vão ouvir tudo incrível incrível Nick Silva quais são as suas dicas de hoje? Bom, uma delas a Isa já roubou que seria o dosage mas então vou com minha segunda que é o novo EPzinho da Tui com Depois da Festa que EPzinho bom acho que o único defeito dele é ser pequeno que só tem quatro faixas mas é maravilhoso assim, a Tui de sempre e dessa vez na nova casa deles mas às vezes, amigo pequenininho é gostoso assim, encaixa de um jeito que faz um estrago, né gente? Por Deus, Cléber É só uma rapidinha, né? Exato mas enfim eu acho que é uma continuação assim, do Chegamos Sozinhos em Casa pra mim ele traz um pouco desse clima, assim dessas produções mais novas dos três explorando novas possibilidades do Machado já totalmente cantando e brilhando ali enfim, gostei bastante Machado músico, né? Não o Machado a ferramenta Hoje o meu martelo vai cantar É isso Boa E você, meu amigo Cléber o que você nos traz hoje? Vou começar com uma recomendação pro meu amigo Nick Silva com uma banda britânica chamada O Dot O ponto letra O ponto com uma música chamada Ogo é um grupo uma dupla de jazz com um saxofonista e uma baterista tem produção do Dan Carey que é o cara que vem trabalhando com o Fontaine's DC e todos os grandes grupos de pós-punk da cena inglesa e é uma banda amiga do Black Midi eles vêm abrindo os shows do Black Midi e eu acho que é a sua cara é... gente, não adianta procurar no Spotify que não vai aparecer clica no link que eu vou colocar porque é um nome impossível de ser encontrado nas plataformas de streaming jazzão, meio bem torto uma delícia bom, todos os ingredientes que você falou eu gosto então é uma chance de... Fleet Foxes voltou com uma música inédita chamada I Sky Like You Never Seen tem parceria com o Tim Bernides eles que já haviam colaborado no Shore Tim que vem excursionando com o Fleet Foxes estamos torcendo pra que toque junto com eu o Fleet Foxes aqui no Brasil e é uma música que é parte da trilha sonora de um documentário que chega na Amazon Prime em dezembro Romy integrante do DXX pegou todo mundo de surpresa hoje com o lançamento de uma música inédita chamada Strong é uma parceria é uma parceria com o Fred Again meu amigo Renan Guerra por Deus eu tava trabalhando e não vi isso essa música é Renan Core 100% e eu quero muito ler o depoimento que a Romy fez porque ela lançou o vídeo junto e é muito bonito ela falou o seguinte essa é uma música muito pessoal meu primo Luiz está no clipe comigo ele estava em minha mente quando estava escrevendo essa música nós dois compartilhamos a experiência de nossas mães falecerem quando éramos jovens eu acho que nós dois tentamos segurar as emoções e colocar uma cara de bravo sobre as coisas escrever isso me ajudou a me conectar com esses sentimentos de tristeza e com ele é um clipe muito bonito é uma música muito bonita pras pistas é de uma sensibilidade muito única e que bom que os The XXers estão trabalhando sem parar o Oliver lançou o primeiro disco que o Renan entrevistou Jamie XX voltou com música nova ela soltou essa parceria com o Fred Again ela já tinha trabalhado com o Fred Again então assim um espetáculo de canção bora pros discos Rye grupo Sorocabano que eu gosto bastante um dos grandes nomes do Indy BR lançou o primeiro álbum deles cantado inteiramente em português chama Aurora e é muito bom eu estou bem curioso pra ouvir isso vale bastante a pena ouvir tem uma pegadinha de pós-punk de indie dos anos 90 então está bem interessante quem também voltou com música nova é o maravilhoso do Rashid com o movimento rápido dos olhos é um disco repleto de participações especiais tem participação da Lineker tem participação do BK e tem vários atravessamentos de áudios gravados por dubladores importantes da cena brasileira como o Guilherme Briggs ele tem todo um ele é um disco meio conceitual inspirado pela cultura oriental e pelas histórias de samurai mas que preserva a essência do Rashid ali Tori cantora que eu já havia recomendado aqui que lançou uma música incrível em parceria com o Bruno Berli ela lançou a primeira parte do The Sese que é o primeiro álbum de estúdio dela sai pela Power Records que é um selo focado em mulheres o lado A é muito bonito muito delicado a segunda parte sai no início do próximo ano eu odeio já vou já falar eu odeio essas coisas de dividir disco me lança logo faz a Beyoncé me surpreenda de cara mas é um trabalho tão bonitinho tão bem feito tão bem executado que é difícil não se cantar e por último o meu lado indie ele bate palma e eu não disse como porque o The Cigarettes que é uma importante banda da cena independente carioca eles decidiram relançar o primeiro álbum de estúdio deles que é o Bingo Bingo é o primeiro disco lançado pela Midsummer Madness que é um selo independente que lançou algumas das coisas mais importantes da música independente brasileira ele foi remasterizado pelo Alan Dolch que é um cara que já trabalhou com Animal Collective porque a versão original do disco foi produzida e masterizada pelo Marcelo Colares que é o cara por trás do selo Midsummer Madness que é o cara por trás do The Cigarettes e assim é... tá perfeito é disco lindo tem quatro canções inéditas que são das mesmas sessões é um puta disco de indie rock eu fico de cara com um disco desse de 1997 foi produzido lançado no Brasil na época ele foi lançado como parte meio que da proposta do Midsummer que era de distribuir as coisas com um fanzine é um discão de indie é indie true pra mim é uma parte eu fiquei muito feliz ouvindo porque é uma das coisas que eu lembro que quando eu comecei eu ouvi música brasileira e fui impactado pelo selo da Midsummer Madness da qual me revelou coisas como Pelvis que é uma das minhas bandas favoritas esse disco tava lá então eu recomendo muito que vocês ouçam já falei várias vezes aqui da Midsummer Madness ano passado esse ano ou ano passado eu não lembro tô perdido no tempo rolou um relançamento com uma coletânea com várias das músicas de artistas que passaram pelo selo e é sensacional fantástico fantástico demais e você Renan Guerra? eu já tinha falado por aqui da Feveray que ela estava de volta ela lançou mais um single chamado Carbon Dioxide eu achei muito muito bom eu tô achando muito interessante essa nova fase dela a estética dela é tudo ela vai lançar ela vai lançar é que eu lembrei do que eu ia falar aqui por isso que eu ri porque ela lançou ela liberou a capa do disco e ela tá meio careca cabeludo e aí alguém falou que ela que ela tá fazendo uma versão do Besouro Suco o Beetlejuice porque ela tá de terninho e aí agora eu só penso que ela é a nossa Besouro Suco e esse disco vai se chamar Radical Romantics ele vai sair dia 10 de março de 2023 então este single da semana e o outro que eu já tinha citado estão muito bons se você ainda não ouviu ouça além disso quem voltou com um single novo é o meu maridinho Alex o meu cantor chileno chama Maricoteca e ele diz que essa música é uma ode a você se perder na pista de dança uma ode as mariconas as mariconas e achei muito curioso porque pra gente maricoteca é muito óbvio de maricona com discoteca e aí tipo a Rolling Stone tava traduzindo tentando explicar pro inglês pra tentar explicar pras pessoas o que significavam a maricoteca em espanhol é maricon né isso é um xingamento para as gayzinhas e o Alex vai lançar um novo disco em 2023 que vai ser mais focado nessas vivências de pista de dança desse conceito de você poder ser quem você é na pista de dança pra acompanhar o Maricoteca ele lançou um clipe muito muito bonito que tem um pouco dessa coisa estética leather gays na balada e aí também tem ele com uma banda assim meio setentas é super bonito e aí o Alex é o responsável pelo disco que eu estava aqui há meses esperando e eu sempre falava de single single eu não aguentava mais single que é o disco da Julieta Venegas que se chama Tua História e eu adorei eu acho que a parceria dela com o Alex funcionou super bem ela explicou no Instagram falando que esse disco demorou um pouco pra sair porque ele realmente foi um processo mais lento mas que ela acha que foi o tempo certo pra ele existir e eu acho que é um disco muito muito bonito ele fala um pouco de memórias de afetos dessas relações familiares e eu acho isso bastante interessante porque a a Julieta Venegas ela mudou do México pra Argentina já faz um tempo o disco anterior já reverberava essa mudança mas eu acho que com essas questões de pandemia ela não estando no país dela essas coisas devem ter tido algum tipo de impacto nela mas é um disco bastante bonito porque tem um pouco daquelas coisas pop que fez ela fazer bastante sucesso mas tem uma relação com esses cantos mais clássicos do México então acho que pode ser um disco bem interessante pra quem não conhece o trabalho da Julieta ele é bem curtinho 30 minutos assim então é bem bem acessível é isto tua história Julieta Venegas vamos então para o nosso terceiro e último bora chegamos ao nosso terceiro e último bloco você precisa ouvir isso Kleber que bloco é esse? nesse bloco é qualquer coisa é dicas mil coisas gostosas legais que a gente viu leu comeu assistiu e falou assim bora levar pro programa bom demais e qual que é a sua dica? vamos lá duas dicas aqui brasileiro gosta de algumas coisas brasileiro gosta de incesto brasileiro gosta de criança em situação vulnerável brasileiro gosta de lepra e dragões e onde você tem isso? você tem a casa dos dragões que a nossa querida Soraya Alves já havia recomendado cantar dessa pedra daqui a um tempo atrás eu assisti a primeira temporada e me deliciei é muito bom fofoquinha intriga entre famílias confusão traição pegação entre entre sobrinha e tio é muito bom ai precisa ter assistido Game of Thrones não não precisa ter assistido Game of Thrones é é antes é antes inclusive nos minutos iniciais eles falam essa história aqui se passa sei lá 150 anos antes do Game of Thrones eu recomendo muito pro meu amigo Renan Guerra e pra minha amiga Isadora Almeida que eu sei que adora uma fofoca não sei se o Nick assistiu tá assistindo? assisti adorei muito bom né sim eu fiquei bem bem espantado assim me deu gosto de voltar pra Westeros assim porque aquele final de Game of Thrones foi um gosto bem amargo no final foi um gosto amargo não foi um gosto de cocô parecia que alguém cagou na minha boca bom tem quem goste né mas parecia uma coisa muito ruim ó o nosso padrinho aqui ó o Jefferson com o ZNS falando não vigote pois acho chato mas amei a Casa do Dragão eu acho que o mais espetacular da Casa do Dragão é o roteiro porque as histórias viram todas dentro de um ambiente muito fechado e as atuações o rei o cara o rei é insuportável é irritante de tão irritante que ele é mas é muito bem atuado assim todos tem vários personagens muito bem atuados ah Rhaenyra as duas versões puta merda e assim é bem brutal em alguns aspectos eu acho que principalmente no que tange a maternidade assim tem umas cenas que são acho que são gatilhos pra mulheres que tiveram problemas no parto assim então já fica o aviso você que é uma ouvinte aí que já teve filhos ou teve problemas relacionados a isso mas de qualquer forma é uma série muito muito boa surreal de boa assim eu embarquei embarquei com gosto assim assistindo o Caolinho lá é um super personagem de RPG é bom demais que personagem fantástico todos os personagens tipo maravilhosos assim é muito bom assistir é o minha eu acho que a emoção que o Renan tem assistindo todas as flores sei lá as novelas que é Pantanal eu estive assistindo Game of Thrones assim aí is assistindo The Crown Game of Thrones é super novelão as pessoas sempre ficavam falando ah é um negócio de fantasia eu Renan nunca assisto coisas de fantasia tanto que eu acho sei lá Senhor dos Anéis chatésimo então mas é é o tipo de coisa que as pessoas indicavam eu falava gente eu não gosto de fantasia e daí quando eu assisti Game of Thrones eu amei por causa disso e aí eu tô guardando pra ver quando eu tiver tempo de ver essa do Dracão eu aguento de uma vez que eu vou ficar louca eu tô te imaginando de calcinha tweetando falando assim ai Renan é isso aí tá lá porque eu sei que quando eu começar a assistir eu vou querer assistir tudo de uma vez então eu vou pegar tipo é muito bom quando eu estiver com o tempo muito bom e aí então eu já te aviso então porque a próxima temporada só em 2024 então fodeu boa e por último uma notícia triste nós perdemos a Mimi Parker que era a baterista e uma das vozes do Low banda que eu já falei uma centena de vezes aqui da qual eu sou profundamente apaixonado e a minha recomendação é mergulhe na obra do Low que é uma das coisas mais bonitas hoje eu tô muito indie falei de cigarettes e agora eu tô falando aqui do Low o Low tem um processo muito curioso porque é uma banda que começa meio que voltada pro sad core pro slow core lá nos anos 90 mas que fecha a década de 10 e começo dos anos 20 com um som muito barulhento muito ruidoso com muita textura de guitarra então o meu processo de audição pra vocês eu recomendo que vocês comecem pelo disco Camon de 2011 primeiro porque ele é um disco que tem muita presença da Mimi a voz dela ali é sempre muito discreta mas muito expressiva e aí você vai fazendo esse caminho de ouvir o One and Six de 2015 aí você chega no Double Negative de 2018 que é uma barulheira do caralho você fala assim meu Deus o que tá acontecendo aqui o que eles estão tocando esses malucos aí você chega no Hey What que é um dos meus discos favoritos do ano passado também trouxe na minha lista de melhores do ano e aí você faz o caminho inverso depois que você passou pela década de 10 volta pros anos 90 ouça I Could Live in Hope de 1994 que é o primeiro disco deles ouça o Things We Lost in Fire de 2001 que é um disco lindaço e ouça Low e aprecie e aproveite uma pena uma banda que eu nunca consegui ver ao vivo eu acho que a banda vai sobreviver porque o Alan é um puta instrumentista eu acho que parte muito dele mas acho que com a ausência da Mimi vai perder muito do que era essa banda importantíssima da cena norte-americana boa Isa sua vez gente tem uma diquinha um filme chamado Argentina 1985 acho que todo mundo vai gostar aqui tá no Prime Video vamos lá Kleber vamos a sinopse a história verídica dos promotores públicos Julio Estracera e Luiz Moreno Ocampo que ousaram investigar e processar a ditadura militar mais sangrenta da Argentina em 1985 gente tá lá o maior de todos Ricardo Darim dando show de interpretação o filme é bom demais assim tipo mesmo ele não fica enchendo linguiça amigo vai direto ao ponto que horror tipo assistir isso e o que a gente vive assim sabe tipo de caralho as coisas é meio cíclica e as coisas voltam coisa ruim volta Deus me livre mas é muito interessante porque o filme ele mostra esse julgamento e é um julgamento que tipo é civil sabe tipo eles processaram coisa que não rolou por aqui por conta da lei que não rolou por aqui o povo processando os generais né tipo exato só pra você ter uma noção gente a única pessoa até hoje que foi processada foi um delegado e foi este ano então assim quase 40 anos depois e as pessoas que fizeram é inacreditável sempre vão lembrar que as pessoas falam ah eu quero que essa pessoa pague não vai pagar o Ustra morreu vivo morreu vivo não pô ele morreu morreu não e essa historinha de ah a história vai cobrar vai cobrar o caralho mas o Ustra viveu tranquilamente todas essas pessoas escrotas continuaram vivas então isso é muito triste e que bom que na Argentina foi diferente sim sim e fica de lembrança né acho que isso assim é pra sempre é né novas gerações irem pra nunca esquecer e pra que nunca se repita pra nunca esquecer exatamente e aqui é muito triste assim mas enfim filmaço gente muito bom mesmo assistam bom e dessa vez aqui no Brasil Anistia é o caralho né é isso amigo é isso Renan sua vez bom nesses últimos dias eu estou mergulhado no festival Mix Brasil estou cobrindo lá pro Screen L e alguns filmes a gente nem sabe quando vão estrear no Brasil ou se vão ter estreia então eu não vou dar muitas dicas de algumas coisas porque eu não sei onde vocês poderiam ver nesse momento mas uma das coisas que eu sei que logo logo vai estrear no cinema é o brasileiro Regra 34 da Julia Murat ele tá sendo lançado pela Imovision aqui então acredito que acho que ainda esse mês ele deve estrear nos temas brasileiros ele é sobre uma mulher negra que trabalha como que tá estudando pra virar defensora pública e à noite ela trabalha meio que como can girl e ela começa a se envolver no universo do BDSM é um filme bem interessante e estranho e ele tem a trilha feita pela Maria Beraldo tem inclusive música inédita dela no filme então é bem legal além disso eu vi o novo filme do Christopher Norré o diretor de Canções de Amor e é muito muito lindo eles exibiram aqui com o nome de Winter Boy que é o nome em inglês então não sei como vai ser o nome dele em português mas provavelmente deve estrear nos cinemas daqui porque é o Honoré e é um filme meio coming of age assim que o protagonista perde o pai e aí ele entra numa espiral assim meio de lidar com o luto tudo mais e tem a Juliette Binoche que é a minha mãe e também tem o Vicente Lacoste que é um ator super importante no cinema francês e que tem feito várias coisas com o Christopher Norré é um filme meio baseado na vida do Christopher Norré nas coisas que ele passou quando perdeu o pai então é um filme assim muito muito bonito e as outras coisas que eu tô escrevendo vocês podem acompanhar no ScreenL aí vocês podem ler se tiver interesse tem bastante coisa legal além disso eu tinha falado aqui na semana retrasada que eu ia comentar White Lotus e esqueci de falar que eu estou assim apaixonado pela segunda temporada ela ainda está numa fase de mistério a personagem da Jennifer College volta ela e o marido eles chegam agora todos num hotel da Sicília e a gente ainda está meio que tateando o que vai acontecer fica muito claro que as discussões nessa temporada falam bastante sobre sexo abuso abuso de poder e aí a gente praticamente a maioria dos personagens são os ricos dessa vez a gente não tem tanto foco pelo menos não tivemos ainda nos funcionários do hotel o foco principal está nesses personagens novos que surgiram e esse elenco novo tem coisas muito muito interessantes a Albrey Plaza está sim num nível apassionante eu estou viciado nela estou muito feliz com a presença da Hayley Lou Richardson e obviamente tem os homens que estão enlouquecendo o Twitter porque toda semana as pessoas já ficam malucas colocando todos os cortes possíveis porque tem o Théo James o Will Sharp e o Adam DeMarco e eles são muito bonitos mas eles provavelmente vão se mostrar uns cuzões daqui pra frente ó, o comentário do Gabriel Benevides ele falou nossa, preciso ver o terceiro episódio de White Lodge perdi ontem mas hoje é dia essa temporada está bem boa é a nossa novelinha da HBO com muitas drogas sexo e problematizações enfim estou gostando bastante e estou curioso para saber o que eles vão nos mostrar daqui pra frente porque fica essa sensação de suspense assim como quem diz existe algo de muito podre sobre a Cecília mas ainda não sabemos o que então está bem interessante na HBO Max mas é uma sequência direta assim ou não, não tem nem você não precisa ter necessariamente assistido a primeira temporada eu acho que é importante para você entender o tom da série mas tirando a personagem da Jennifer College não tem muita ligação eu acho importante você ver a primeira para você ficar que nem eu e ter raiva da Jennifer College querer que ela morra só isso mais de resto se eu quiser assistir um episódio da primeira um da segunda um da primeira um da segunda funciona também? funciona para você ser problemática para você ficar louco na cabeça enfim, é isso se eu quiser assistir de trás para frente começar pelo último garota, chega eu tenho que pegar meu ônibus Nick Silva e você o que você nos traz hoje? bom, algumas séries estão me dando vontade de ser fã de novo de Star Wars a mais nova delas é o Star Wars Tales of the Jedi ou Contos dos Jedi alguma coisa assim em português é uma série em animação que chegou há pouquinho tempo no no Disney Plus e conta a história foca basicamente em dois personagens que é a Sokatano e o Conde do Cu eu não tenho verdade para isso e você gosta do Conde do Cu? eu adoro ele apareceu pouco na verdade são narrativas curtinhas assim são seis episódios de 15 a 20 minutos e eles tratam a força de um jeito muito bonito acho que volta um pouco daquela coisa meio quase religiosa que tem nos primeiros filmes na trilogia original enfim acho que eu não preciso contar muito mais que isso assim para quem gosta de Star Wars e gosta desse universinho que foi cagado nos últimos três filmes ver essas seriezinhas de animação e tal está sendo legal o último filme fez um estrago tão grande na minha cabeça que eu peguei uma ojeriza de Star Wars coisa que eu nunca imaginei eu não consigo ver tipo Andor qualquer coisa não consigo nossa o Andor também está maravilhoso foi uma dica que eu já dei há várias semanas atrás estava no comecinho da série acho que tem mais um ou dois episódios para acabar e puta que pariu está bom para caralho fala de opressão estatal de um jeito que é foda assim revolução e tudo mais e tudo isso no mundinho Star Wars que eu amo nossa politizaram agora Star Wars não sabia aquelas pessoas nossa não tem essa mensagem política Star Wars não sabia eu gostava mais de Star Wars quando não falava de política mas é isso se não assistiram Andor assistam porque está bom para caralho e Star Wars Tales of the Jedi é legal também é curtinho dá para assistir numa sentada e é isso ui sentei que delícia comentários referentes à última edição do nosso podcast número 221 como foi o Primavera São São Paulo 2022 uma das nossas melhores audiências assim do ano impressionante e como as pessoas engajaram já está subindo no top 10 é não está surreal é que todo mundo ficou sofrendo depois do Primavera a gente com toda eu vou falar para vocês saudade no dia seguinte eu fiquei com depressão eu fiquei eu não quis levantar depressão pós-prima depressão pós-prima eu queria eu falei como assim eu vou levantar hoje não vou tomar meu MD não pode comentar comentário do nosso queridíssimo Matheus Ernest nosso apoiador que estava aqui até agora e a pouco ele falou gente eu nunca vou esquecer da orelha de cachorro no telão da arca nunca inclusive ouvindo muito Caetano Veloso depois do show dela viu sem palavras para quando a Jessie Ware cantou Remember Where You Are a galera gritando todas as músicas ela só olhava para cima como quem agradece por estar ali isso foi lindo demais eu concordo com vocês no ponto da Carolina para o cheque ter sido mais introspectiva depois o da arca e antes da Charlie mas foi lindo demais fiquei até o final transcendi com ela cantando Bunnies A Rider que festivalzão incrível processando até agora PS a festa no Zig foi absolutamente tudo levei meus amigos de Fortaleza e eles amaram obrigado por tanto o arroba o Marco Antônio falou pontos fortes fui com muitos amigos que não conheciam nada de lá foram pela Charlie Lord saíram de lá apaixonados por ser da Lisa Caroline Polaschek Japanese Breakfast aliás como é bom ser gay e ver um show da Jessie Ware ponto fraco voltar para casa foi um caos nos dois dias um inferno no primeiro fomos andando do primavera até o estúdio Zig entramos na Kevin hashtag abafa eles viveram hein no segundo ficamos quase uma hora para conseguir sair de lá tamanho o fluxo de gente não vejo nenhuma solução para isso infelizmente isso é que a prefeitura né gente mobilidade urbana em São Paulo ele tem um segundo comentário aqui que ele colocou eu fiquei doido com um olho nos shows e outro procurando vocês para tentar dar um abraço em todo mundo o único momento que eu vi o Kleber Fack foi no Beach House fui empolgado falar e meu namorado me puxou e disse não faz isso você vai cortar a vibe dele ele está muito entregue risos risos ele estava bem entregue entregue as drogas eu estou lembrando aquele vídeo da Pabllo falando tem gente com o olho desse tamanho toma água comentário do Gabriel Benevides que está aqui eu vou ler lendo nos olhos dele aqui ó difícil escolher apenas um show como meu favorito porque essa primeira edição do Primavera teve um impacto muito positivo para mim e acho que é a primeira vez que saiu muito satisfeito de um festival sobre os shows meus favoritos foram do Beach House perfeito Mitski Relado Negro Jazz Wear Carolina Polaschek Japanese Breakfast Lord Donwell inclusive todos né estavam todos aqui que inclusive vi com o Nick as da Shai que vi com vocês foi tudo da Charlie e por fim Interpolar Tic Monks na corta da galera do rock do ponto fraco mesmo foi só a volta para o meu hostel que foi um caos pedir Uber mas é isso o festival foi incrível espero que fique-se no Brasil muito por conta da organização do evento e da curadoria que trouxe novos nomes sem ficar naquela mesmice que os lineups de outros festivais trazem sempre arrasou bom e a nossa opinião sobre o show da Carolina Polaschek rendeu muitas debates porra cheque por favor os polascheckers estão passando checkers até agora e aí eu vou ler aqui dois comentários um é o da Tuany Malman nossa amiga de festival falou concordo com os pontos que vocês comentaram sobre a Carolina Polaschek porém eu vi eles como algo positivo ela seguiu a vibe e o coração dela não fez um show para agradar a galera de festival achei tudo bem delicado e performático mas realmente depois do show da Arca ficou meio deslocado já o H.Henrique falou engraçado os comentários sobre o show da Caroline eu estava na frente e achei bafo contemplativo ela dançava fazia poses eu até preferi que o show fosse mais calmo porque eu estava acabado e ainda ia ver a Charlie depois recuperei minhas energias admirando a beleza dela e cantando que nem a Oprah ouvindo Mariah tudo algumas pessoas responderam também no Twitter falando do show da Caroline para mim e eu acho talvez a minha percepção tenha sido diferente porque eu estava na arquibancada e realmente eu não estava lá embaixo as pessoas as pessoas da arquibancada estavam cansadas a gente estava sentado e lá atrás as coisas não funcionavam porque era um espaço muito grande então ficava meio distante mas é isso acho que rolê da iluminação de longe também acho que foi a coisa que pega sim mas muita gente comentou que gostou bastante então é isso comentário do Rafasma ele falou o da Jesse com certeza foi o que eu mais gostei mas gostaria de dizer que o do Giovanni Cidreira foi uma das coisas mais lindas que eu já vi além deles o show da Jupe e do Bulgarins da Quinta foram hipnotizantes e os caras do Carolina Durante me conquistaram demais inclusive sobre o que vocês comentaram sobre o Primavera na cidade não sei se isso impactou muito para a quantidade de gente nos shows mas no meu caso não consegui ir na terça por causa dos bloqueios nas rodovias e só consegui pegar ônibus para São Paulo na Quinta acredito que isso também tenha rolado com uma galera teve gente teve dificuldade mesmo para chegar em São Paulo naquela semana o Mário Cássio falou gente eu sou muito apaixonado por vocês toda semana eu fico ansioso para chegar a quinta-feira e poder ouvi-los faço cor aos outros meu gosto musical ampliou e fico feliz de descobrir artistas novos com vocês e isso vai reverberando nas minhas amizades para quem vou repassando as indicações mais um podcast que eu choro carinha triste e ele ainda comentou que esse foi um dos podcasts mais inclusivos deixaram o Nick falar bastante eu vou aproveitar esse espaço há uns meses peraí amei ver o Nickzinho empolgado falando do show os corações eu vou aproveitar esse espaço não, mas eu respondi ele porque a gente recebeu um e-mail há uns meses atrás falando que com a inclusão do Renan Guerra a gente começou a silenciar o Nick e a Isadora e eu quero destacar os madrinhos são a testemunha aqui tinha programas que eu segurava sozinho que ficava os dois mudos ali eu não falava um ai com o Renan pelo menos tem diálogo aqui e ele que crie vergonha nessa cara ele vai me falar se defenda Nick e quem quer saber as fofocas por trás apoie não, mas eu respondi ele eu falei que não me silenciam aqui não é esse o caso eu que falo um pouquinho mesmo ele tá falando com uma arma na cabeça e como eu sou o editor também do programa eu estou constantemente pensando em tudo que eu vou ter que editar depois então hoje por exemplo tem essa camada aí ele vai editar um programa de duas horas ele que lute último comentário aqui do Lima Vinícius ele falou amei o festival foi uma grande experiência o primeiro dia foi o que teve minha fave das fave Bjork e os outros que gosto muito Interpol Meats que Arctic Monks mas por algum motivo o segundo dia foi o que eu mais gostei eu também amigo talvez por já ter me familiarizado com o evento sim porque era um inferno se localizar lá dentro ou por ter encontrado amigos pude ver Terno Rei Japanese Breakfast Jessie Ware e meus queridos que show foi aquele da Lorde não sabia que ela era tão boa ao vivo eu já tinha falado eu chorei em diversos momentos foi uma libertação já só leu da Raíssa é curtinha ela falou chorei junto com a Isadora e o Renan na hora dos choros vocês são uns fofos amei o momento pensar na felicidade do festival foi lindo mesmo eu sou o arroba clubberfac no Twitter e no Instagram dicas diárias de música todos os dias e você também pode acompanhar meu site musicainstantanea.com.br essa semana eu tive um boom de acessos por conta das resenhas dos últimos discos da Gal que eu escrevi eu fiquei até bem assustado com o quanto de pessoas que foram ler e essa semana com a volta do Bell & Sebastian ao Brasil eu e o queridíssimo Roger Valencia batemos um papo sobre With Your Feeling Sinister segundo álbum de estúdio do Bell & Sebastian e um dos meus discos favoritos da vida já está aí na sua plataforma de streaming é só dar o play e ouvir a gente falando sobre esse disco Fantastical eu sou Isadora Almeida meu arroba é arroba Almeida Dora no Instagram Almeida Dora underline no Twitter um beijo amores eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter eu sou arroba Nick underline no Twitter Nick Silva no Instagram e é isso aí não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e se puder seja uma pessoa maravilhosa e apoie o nosso podcast por apenas 5 reais por mês gente 5 reais não paga uma cabeça de alho hoje no mercado mas ajuda o nosso podcast a sobreviver você tem acesso a programas lançados com muita antecedência os nossos apoiadores já estão ouvindo os especiais de férias todos os programas saem antes para eles e eles participam aqui comentando ao vivo durante as nossas gravações como Jefferson Kozeneski como a Tua Animal o Gabriel Benevides e a Beatruzes que eu também encontrei lá no Primavera ela é maravilhosa muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa tchau tchau Gal o nome dela é Gal ela vive esse podcast foi editado por Nick Silva tchau tchau